Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares e aos nossos convidados e convidadas que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência à Câmara na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria desta comissão. Dou também um aviso que esta audiência é interativa. Esta é uma audiência em que teremos uma sala de bate-papo onde os cidadãos poderão participar, apresentando seus pontos de vista, bem como perguntas sobre o tema. Algumas dessas perguntas serão encaminhadas à mesa, lidas e respondidas pelos convidados. A reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 299-13, de autoria do deputado Dr. Paulo César, subscrito pelos deputados Mandetta, Amauri Teixeira e Geraldo Rezende e aprovado por esta comissão para discutir o projeto de lei nº 2.431, de 2011, que proíbe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de vetar a produção e comercialização dos anorexígenos, cibutramina, anfepramona, femtroporex e mazindol. Bom, esta é a segunda audiência nos últimos dois anos sobre o mesmo tema e sobre o mesmo projeto de lei. Espero que depois desta nós possamos daí constituir uma ideia geral sobre o projeto e votá-lo. Convido para compor à mesa a senhora Rosana Radominski, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bem-vindo, doutora Rosana. Sr. Daniel França Vasconcelos, diretor de Relações Governamentais da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem-vindo, Sr. Daniel. Sr. Dirceu Bras, Aparecido Barbano, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado e também a convidada terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição. Prorrogáveis a juízo desta presidência, nos primeiros 15 minutos, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Dando início aos trabalhos, passo a palavra a nossa convidada, Sra. Rosana Radominski, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Sr. Presidente, com a palavra o deputado Paulo Sérgio. A palavra o colega médico, Dr. Daniel, para ele ocupar outra cadeira aqui, cada telão ali, né? Ah, sim. É que vale essa observação já para as demais apresentações, para ficar um pouco livre à frente da tela. E lembrar também que o Dirceu também está representando o Ministério da Saúde. Muito bem lembrado. Peço desculpa por ter esquecido desse detalhe. Com a palavra a Sra. Rosana Radominski. Boa tarde, Srs. e Srs. e Srs. Agradeço aos deputados pela oportunidade. A senhora, por favor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, deputados. Agradeço novamente a oportunidade de poder estar aqui. Como das outras vezes, eu também vou fazer uma exposição técnica Em relação à obesidade, em relação ao tratamento da obesidade, o que a gente espera disso? Eu espero... Bom, de qualquer forma, o que nós sabemos e todo mundo sabe é que a obesidade está ficando cada vez mais importante, principalmente no nosso meio. Todo mundo sabe que a obesidade está aumentando entre os brasileiros. 15% dos brasileiros hoje são obesos, 50% da nossa população tem sobrepeso, e isso está levando a uma série de consequências. Quando a gente olha, quando a gente fala sobre excesso de peso, uma das coisas que a gente sempre tem um determinado olhar, quer dizer, o que é? Nada? Tá bom. Então, pena que eu não tenha os diapositivos, porque o que, na verdade, eu queria mostrar é que nós temos um olhar em relação ao excesso de peso um pouco diferente. O que a gente chama de obesidade? O que a gente chama de obesidade? O que a gente chama de obesidade é doença. É diferente de um excesso de peso que não causa nenhum problema à saúde. E essa é a doença que nós queremos tratar. É óbvio que a obesidade, ela hoje, o tratamento que se faz tem relação com mudanças de estilo de vida. Então, as mudanças de estilo de vida, elas são extremamente importantes e, quando nós pensamos em tratamento, nós pensamos em mudanças de estilo de vida mesmo, médicos. No entanto, nós sabemos que mais do que 70% dos pacientes que vão, que fazem um tratamento para obesidade, eles não conseguem manter a perda de peso somente com mudanças de estilo de vida. Por outro lado, nós sabemos que entre mudança de estilo de vida e uma indicação para cirurgia bariátrica, existe um intervalo grande. E nós perguntamos, como é que nós vamos tratar o paciente que não consegue perder peso somente com mudanças de estilo de vida e que não tem indicação para se fazer uma cirurgia bariátrica? O que nós fazemos com esse grupo de pacientes? Muito bem. Nós, já há algum tempo atrás, todo mundo sabe, fizemos as diretrizes para o tratamento medicamentoso da obesidade, em 2010. E dentro dessas diretrizes, que foram feitas por medicina baseada em evidências, nós chegamos à conclusão de que os medicamentos que estavam no comércio na época, eles poderiam ser utilizados de forma adequada, desde que com indicação e com as normas de segurança. Muito bem. Daqui a pouco eu não consigo mais falar, porque eu não tenho a minha sequência aqui, fica meio complicado. Muito bem. E a partir de então, em 2011, por levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, os medicamentos foram, na verdade, uma parte desses medicamentos, para os medicamentos mais antigos, o registro desses medicamentos foi suspenso. E esse registro, então, nós não pudemos mais comercializar, utilizar como prescrição, os medicamentos de ação central, os anorexígidos. Por outro lado, a sibutramina, que era um medicamento que também, já mais novo, bem estudado em relação ao risco-benefício, de uma forma geral, no mundo inteiro, foi retirado por conta de um estudo que, ao nosso ver, é um estudo que levou em consideração apenas os pacientes idosos que não tinham uma indicação precisa do uso da medicação. Bom, de uma hora para outra, ou seja, a partir de 2011, nós ficamos sem medicamentos para tratar a obesidade no Brasil. Os dois medicamentos que nós temos, a sibutramina, com uma restrição um pouco maior, e o outro, quer dizer, nós ficamos com dois, e o outro, hoje, está, que é um medicamento já de um custo mais alto. Então, qual é o paralelo que a gente traz? Numa parte inicial, o uso dos medicamentos, estava vendo um aumento do consumo da medicação, em parte porque a sibutramina foi um medicamento que o custo baixou, a patente foi extinta, a patente já tinha vencido. Então, uma série de outros laboratórios que não o laboratório Fonte conseguiu fabricar ou importar a medicação. Então, mais pacientes conseguiram usar, então, com isso, lógico, porque o consumo da medicação aumentou. Por outro lado, após, então, a restrição da sibutramina, esse consumo diminuiu, em parte pela própria restrição, em parte porque ficava muito mais difícil a prescrição em termos de exigências da agência regulatória. por outro lado, nós fomos o único país que ficou com esse tipo de medicação, a sibutramina. Os catecolaminérgicos, que são os medicamentos mais antigos, que foram suspensos no Brasil, o registro foi suspenso no Brasil, por incrível que pareça, tem mais de 75 países que ainda utilizam a medicação, incluindo os Estados Unidos. Então, a dietilcorpiona, que é um medicamento que foi um dos medicamentos que o registro foi suspenso, nos Estados Unidos ela é utilizada até hoje. A fentermina, que tem uma mulher extremamente parecida com a sibutramina, é um medicamento que foi estudado novamente e hoje está sendo lançado em combinação com outro remédio para o tratamento da obesidade em longo prazo nos Estados Unidos. Pois é. Óbvio, nós vamos passar então, né? Volte só um pouquinho, eu tenho condição de fazer rapidamente alguma explicação ou não? Só para eles terem uma ideia? Pode ser só o primeiro, então. Mas, isso. Então, a ideia do olhar para a obesidade, nossa como médico, é um pouco diferente do que a gente ouve discutir. Então, vejam bem, pode passar. Existe o que a gente chama de excesso de gordura saudável. Então, é a gordura, é o aumento de peso sem complicação absolutamente nenhuma. Isso, para nós, não é obesidade. Obeso saudável não é a regra. É a agressão. As complicações, elas vão aparecendo ao longo do tempo. Elas não são imediatas. Então, o que nós queremos tratar é aquela obesidade e doença, que tem como fatores uma série de situações. Ela é fortemente, existe uma predisposição genética, então ela tem um forte componente genético e tem as alterações de hábitos, o sedentarismo, a excesso de alimentação. E isso acontece não só com o obeso, acontece de uma forma geral. Então, tem um fator de predisposição aí e uma série de outros fatores que levam a obesidade e doença, que levam a uma série de outras complicações. As complicações da obesidade são várias, mas nós temos aquelas que matam e aquelas que estão aqui em vermelho, que comprometem a qualidade de vida. Pode passar. Pode passar, ficou tortinho. Aqui eu já comentei em relação ao aumento de obesidade que nós temos no Brasil. E isso aqui é uma coisa importante. Quer dizer, a partir de agora nós temos uma ideia de quanto custa a obesidade no Brasil. Nós não tínhamos essa ideia. Então, pela primeira vez saiu pelo Ministério da Saúde que o gasto com obesidade é alto. Então, 488 milhões para tratamento de doenças relacionadas à obesidade. E com obesidade grave, torno de 116 milhões. Isso saiu semana passada, todo mundo já sabe. Pode passar. Então, a modificação de estilo de vida é uma situação onde a gente quer... Pode passar. Eu vou passar. Está certo. Está certo. Então, o intervalo terapêutico que nós estávamos comentando é exatamente esse aqui. Quer dizer, é entre dieta e estilo de vida e uma situação, uma banda gástrica, uma cirurgia bariátrica. O que nós fazemos com esse grupo de pacientes que não perdem peso ou não conseguem manter o peso por longo tempo e aqueles pacientes que não têm indicação para cirurgia bariátrica? O que preenche a lacuna? São exatamente os medicamentos. Pode passar. Tratamento integrado. Pode passar. O grande problema quando a gente fala em obesidade é conduta em doença crônica. Quando se fala em hipertensão, mudança de estilo de vida, medicação. Quando se fala em hiperuricemia, gota, mudança de estilo de vida, medicação. Quando se fala em diabetes, quando se fala em hipertensão, é a mesma coisa. Mas quando se fala em obesidade, todo mundo fala em estilo de vida, mudança de estilo de vida e ninguém quer falar de medicação. Então, os benefícios e risco do tratamento da obesidade com medicamentos, nós já, aquilo que eu já comentei, nós já discutimos isso amplamente, dois anos atrás. Foi feito, então, o projeto de diretrizes, onde a autoria principal é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Pode passar. Mas também, pena que não aparece, mas todas as outras sociedades médicas também participaram, inclusive a Sociedade Brasileira de Medicina da Família. Pode passar. Onde, então, as recomendações eram que existia realmente uma evidência clínica de que o medicamento, tanto a sibutamina quanto os medicamentos mais antigos, faziam perder peso e que eles eram seguros. Pode passar. Vamos passar para frente. Pode passar. Então, como eu comentei que são vários os países que usam essas medicações. Pode passar. Isso aqui é uma coisa importante, né? O controle, o Borde Internacional de Controle de Narcóticos, ele reconhece que as substâncias que têm a ação do sistema nervoso central, elas são indispensáveis para os propósitos médicos e terapêuticos. Da mesma forma que ele reconhece que a falta de disponibilidade desses medicamentos pode privar os pacientes dos seus direitos fundamentais e oportunidades de tratar. Então, isso é uma coisa importante. Não somos nós que estamos dizendo. Pode passar. E os remédios, todos têm efeitos colaterais. O que a gente precisa é balancear o risco-benefício. E isso nós temos uma lista, aspirina, metformina, que é hoje fornecido pelo SUS para o tratamento de diabetes. Há dez anos suspensos nos Estados Unidos por uma suspeita de acidose elástica, que na verdade não era evidência. As glitazonas, que são outros medicamentos que são usados para diabetes. E os próprios antidepressivos, que têm N efeitos colaterais. Então, os órgãos de vigilância, eles têm outro olhar do que aquele que nós temos, em relação a benefícios e riscos. Claro que, quando se fala em órgãos de vigilância e o governo, nós estamos falando de saúde para a população. Então, de novo, o Board Internacional de Narcóticos, tem lá, cabe aos governos estimular o treinamento adequado e o monitoramento dos profissionais de saúde ao uso correto de medicações. Regular, monitorar, combater o uso inadequado das medicações. Encorajar o desenvolvimento e o uso de agentes terapêuticos mais seguros. Ou seja, de alguma forma, financiar que os estudos sejam feitos para que a gente possa desenvolver medicamentos mais eficazes, mais seguros do que aqueles que a gente tinha. Pode passar. Então, a Unida, em 2011, na verdade, suspendeu o registro dos medicamentos catecológicos aminérgicos, não proibiu, ela suspendeu e restringiu, então, a venda da sibutramina. Nós ficamos, então, com os dois medicamentos, um de um custo muito mais caro e a sibutramina restrita. E com, pode passar, uma série de medicamentos, que pena que não aparece ali, medicações que são utilizadas, pois é, para a obesidade, para tratamento de obesidade, mas elas não são indicadas em gula para o tratamento de obesidade. Então, o que aconteceu de lá para cá? Um aumento da venda desses remédios, por conta de que as medicações que eram indicadas ficaram restritas ou suspensas. Então, as coisas aconteceram em paralelo. Essas medicações, elas são compradas sem receita médica, sem fiscalização e uma automedicação. Quer dizer, se isso fosse também indicado, mas existe uma automedicação, uma procura. Pode passar. Em relação ao benefício da saúde para o nosso paciente, nós médicos, vamos lá. A nossa medicina é centrada no paciente. As ações regulatórias, vamos ver, elas devem cuidar do paciente como um todo e não centrada na droga. Então, nós lidamos com a saúde da população em geral, mas nós mesmos lidamos com a saúde do nosso paciente. É no consultório, é no ambulatório, é no SUS, né? E eu acho que é importante aí cuidar, quer dizer, garantir o uso para todos os pacientes que precisam, que têm indicação. Não aqueles que não têm, mas aqueles que têm indicação. E é bom lembrar que a diferença de 5 a 10% do peso no obeso faz toda a diferença quando nós falamos de complicações. Pode passar. Eu coloquei isso aqui, que é um paralelo em relação a duas doenças. Hipertensão e obesidade, né? A hipertensão é uma doença oficial. Todo mundo aqui sabe que se parar de tomar o remédio, ela volta. A obesidade não é doença oficial. Ela é um fator de risco entre maus hábitos e complicações. Então, mas ela é uma doença. Ao nosso ver, ela é uma doença. E se parar de tratar, ela volta. Não tem como, não tem cura. É doença crônica. Não é... Leva a complicações da mesma forma que hipertensão arterial até piores. A hipertensão não existe estigma do paciente. Eu sou hipertenso. Pronto. Eu sou obeso, já a coisa complica. Já complica. O paciente, ele já tem, não tem o estigma do paciente hipertenso, mas tem o estigma do paciente que se sente, ele se sente culpado por um tratamento que foi um sucesso do tratamento. Ele se sente culpado. Pode só um pouquinho. E os projetos de tratamento. Para hipertensão, os tratamentos são custeados. Estilo de vida não precisa ser integral. Os medicamentos são custeados. Para a obesidade, não. Então, a partir de semana passada, e existe o projeto do governo, eu reconheço e é excelente, em relação ao estilo de vida, a mudança alimentar, a atividade física, mas medicamentos, nós não temos, por certo. Não temos. Os medicamentos que vão vir novos, eles vêm com alto custo. Não servem para o nosso paciente do SUS, que está aumentando de peso cada vez mais. Nós não podemos pular etapas de mudança de estilo de vida para a cirurgia. Então, a gente pergunta. Eu não sei como é que nós vamos tratar. Então, e o paciente obeso precisa de um controle integral. O paciente hipertenso, ele pode ser atendido de três em três meses, de dois em dois meses. Para a gente fazer o controle de peso, para o paciente aderir a uma dieta, a uma atividade física, uma série de coisas, o controle precisa ser muito mais intensivo. Não sei como que nós vamos conseguir fazer isso no SUS. Próximo. Para resumir. Então, quando nós falamos de tratamento para a obesidade, nós temos que ver sempre os benefícios da perda de peso. Nós temos que balancear o custo de tratar e o custo de não tratar. E os riscos da medicação e os riscos da própria obesidade. Então, os órgãos de vigilância, eles tratam muito bem dos benefícios e risco da população. Os médicos e o próprio paciente, os benefícios e risco do paciente. Então, nós vemos a mesma doença de forma diferente e o tratamento de forma diferente. Então, para finalizar, o governo, acho que em relação às lições, eu estava dizendo, fazendo isso muito bem, fazendo esclarecimento, fazendo a prevenção, fazendo tratamento em relação a treinamento, ferramentas de programa de tratamento, de comportamento nas unidades básicas, o que falta é medicamento para tratar a obesidade. Próximo. Então, o governo está com todos esses planos, que eu tenho certeza que o doutor Barman não vai falar, mas é... Próximo. O que nós achamos, que é uma lição para levar para casa, né? O uso ou a restrição de medicamentos não vai influenciar no aumento da obesidade. Não vai. Na prevalência. O planejamento do governo vai. Agora, o uso adequado da medicação anti-obesidade ajuda, sim, o obeso a melhorar a sua doença. O grande problema é que nós não temos. Agradeço a senhora Rosana, a sua exposição. E já passo imediatamente a palavra ao senhor Daniel França Vasconcelos, Diretor de Relações Governamentais da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Daniel. Bom, senhora... Boa tarde. Como já foi dito o nome do Daniel, sou cardiologista, sou médico. E represento aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um tema importante, que na realidade o cenário, ele é um pouco mais sombrio. Primeiro vamos aos fatos. Essas medicações todas, que já foram até citadas aqui, pela minha colega da Sociedade de Neucomunologia, elas aumentam risco de eventos cardiovasculares. Isso é fato. Ninguém discute isso. Está certo? Assim como anticoncepcional, assim como antiinflamatório, assim como anticoagulantes, assim como quimioterápicos. Todas essas drogas, elas merecem e devem ser fiscalizadas, sim. Todas as drogas devem ser fiscalizadas. Na prática, quando a gente restringe o arsenal terapêutico para tratar qualquer doença, e ao mesmo tempo você exige que isso seja controlado, o que a gente vê, nós que estamos lá na ponta, atendendo os nossos pacientes? Eu trabalho no hospital universitário aqui em Brasília. Hoje, inclusive, o meu ambulatório, tive que fechar para vir aqui. O paciente, um paciente meu, não consegue marcar consulta duas vezes no meu ambulatório, no ano. Ele não consegue. O sistema não permite. O sistema não funciona. Endocrinologista é pior ainda. É muito mais difícil. Não só na área pública, quanto na área privada. A indústria farmacêutica tem usado um artifício mercadológico interessante, que é, eles têm procurado o cardiologista para tratar os pacientes diabéticos. Por quê? O paciente diabético não consegue marcar uma consulta com o endocrinologista. O paciente não consegue a medicação no posto. Ele tem dificuldade de conseguir. É irregular o fornecimento. O programa da farmácia popular veio auxiliar nessa questão logística de forma brilhante e importante, permitindo o acesso de milhares e milhares e milhões de brasileiros a uma cesta básica medicamentosa para controle de doenças crônicas degenerativas. Então, o fato é que as drogas, elas têm risco, sim. Elas merecem ser controladas, sim. Agora, a agência não consegue fazer isso. A agência não consegue fazer isso. Então, por vários motivos. O Sistema Único de Saúde, embora do ponto de vista filosófico, é grande, é espetacular, mas ele na ponta não funciona. Recentemente, fui chamado para participar em uma reunião no Ministério, lá na OPAS, para discutir o papel dos hospitais universitários e Santa Casa de Misericórdia dentro do Sistema Único de Saúde. E o discurso dos componentes do Ministério que ali estavam era que o Sistema Único de Saúde funciona perfeitamente e não funciona. Eu não sei no resto do país, mas eu posso dizer que aqui não funciona. E esse é o problema. Quando o país, a gente vive uma situação em que, quando uma coisa a gente não consegue resolver, aí a gente tenta contornar isso. E isso foi o que a Agência de Vigilância Sanitária fez, no sentido de que, a partir do momento que aumentou o consumo, pelos motivos que aqui já foram citados, achou melhor proibir alguns medicamentos e restringir o uso da sibutramina. Eu acho que tem que restringir, sim, só que o sistema tem que funcionar, tem que funcionar, lá na ponta tem que funcionar. O paciente tem que conseguir a consulta. Senão, o que acontece é que quando a gente toma essa decisão, fica a situação que já foi colocada. Quer dizer, o paciente não consegue tratar uma obesidade. A cirurgia bariátrica, que tem sido alternativa para muitos serviços, também a gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe onde vai dar a cirurgia bariátrica, que tem um custo para o sistema único muito alto. Essas coisas a gente não sabe. Com relação à... Como é que se diz? A legitimidade da agência em controlar e restringir, ela é legítima. A Anvisa foi criada, foi para isso mesmo. Ela foi criada para definir como é que vai ser a comercialização, como é que vai ser o controle de todos os remédios. Mas não controla. O paciente chega no balcão da farmácia e compra o que ele quiser. À exceção dos controlados. Então, não funciona. Então, se não funciona, então é melhor restringir, é melhor proibir. Eu acho que é isso que nós estamos discutindo. Eu acho, eu conversei com o deputado Felipe, o deputado Paulo César, eu acho lamentável que nós temos que discutir um projeto de lei que permita que a comercialização de um remédio A, B ou C, a grandeza dessa casa é muito maior. Essa casa tem que discutir questões de Estado, políticas de Estado de Saúde, políticas de Estado de Educação. Nós estamos discutindo aqui uma situação que é lamentável. Porque o sistema não funciona. No papel da Anvisa, que eu acho que é legítimo, ela foi criada para isso, o que eu acho que falta disso é que a Anvisa defina qual é o seu real papel nesse processo. Nós passamos para uma reunião recentemente onde a indústria do tabaco na virada do ano entrou com a liminar revogando a decisão da Anvisa para adicionar substâncias que aumentam o consumo de cigarro alegando que isso não é incumbência da Anvisa. Eu vim aqui nessa casa pedir opinião para alguns assessores parlamentares para decidir falar sobre a retirada do saleiro na mesa dos bares e restaurantes. Porque o sal mata também. Sal mata. Açúcar mata. Tudo isso mata. E aí o que me foi dito por vários assessores parlamentares é que não, isso é da Anvisa. É melhor a Anvisa para resolver isso do que fazer um projeto de lei que tira o saleiro da mesa no restaurante, no hotel. Aí a indústria do tabaco diz que não, a Anvisa não tem essa autoridade. Está faltando definir o papel da Anvisa. A Anvisa tem que ouvir as sociedades médicas nas suas tomadas decisões. As ciências da saúde não são a ciência exata. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. O remédio hoje pode surgir como uma grande droga para tratar coisas simples como hipertensão arterial e depois a gente descobrir que ele mata. E depois ele pode ser revisto ou pode mudar a fórmula e ele passa a ser uma substância bem aceita que não provoque dano à saúde dos nossos pacientes. Então, eu acho que está em discussão aqui é isso. É essa a questão. Eu acho que se, na minha opinião, como cidadão agora, eu acho que o papel da Anvisa tem que ser revisto. Essa situação de proibir e permitir é legítima. É legítima. Agora, a forma como tem sido feita é que talvez tem que ser revista. A Sociedade Brasileira de Cardiologia ela já se posicionou em reuniões lá na própria Anvisa que é favorável à liberação da sibutramina desde que forma controlada como tem sido feito. agora vem a questão logística. Como é que nós vamos resolver isso lá na ponta? Como é que o paciente vai conseguir a medicação se ele não consegue a consulta? Essa é a verdade. Essa é a realidade. É isso que a gente vê lá na frente. Só isso, deputado. Agradeço ao doutor Daniel a exposição e passo a palavra ao nosso convidado de seu Brasa Aparecido Barbano diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e aqui também lembrando do doutor Paulo César o Ministério da Saúde. Boa tarde deputado Rosinha presidente da Comissão de Seguridade Social e Família eu quero dizer que é uma uma honra poder retornar aqui a comissão para discutir com os membros dessa que para a Anvisa é uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional cumprimentar o deputado Paulo César o autor do requerimento uma honra poder também vir debater aqui temas de interesse do Congresso que sempre são de interesse da Anvisa cumprimentar o deputado Mandetta com quem nós por várias ocasiões ficamos falando sobre esse e outros tantos problemas que afligem a saúde pública e envolvem também a Agência de Vigilância Sanitária cumprimentar também o deputado Felipe Bournier os nossos companheiros outros deputados aqui presentes doutor Daniel a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi uma parceira e nos ajudou muito nesse processo dessa tomada de decisão em relação a esses medicamentos e por várias vezes na ocasião ainda a sua presença doutor Jorge Ilha pôde manifestar as preocupações dos cardiologistas brasileiros em relação ao atendimento das pessoas que tem obesidade de que na busca de tratamentos e que muitas vezes envolviam medicamentos a própria sociedade reconhecia que os danos causados pelo uso de medicamentos muitas vezes eram superiores aos benefícios causados por esses próprios medicamentos queria também complementar a Dra. Rosana isso aqui é um prazer mais uma vez poder falar com a senhora e discutir esse assunto que também claro para a sociedade brasileira de endocrinologia é relevante importante por várias vezes nós já ouvimos as ponderações dos senhores a respeito disso eu acho que primeiro focar um pouco naquilo que interessa mais que é o projeto de lei do deputado Filipe Pornier que objetivamente traz uma proposta no sentido de como diz o próprio texto do projeto de lei fica a Anvisa proibida de cancelar o registro sanitário de adotar qualquer outra medida que impeça a produção ou a comercialização dos anorexismos do tramina fepramone fepraporex e mazindol nós já nos manifestamos sobre a proposição do deputado e a diretoria da Anvisa tem muita tranquilidade em lidar com os temas propostos aqui no Congresso Nacional acho que a primeira questão em relação ao projeto de lei é que a Anvisa naturalmente em qualquer circunstância em que o Congresso Nacional tome decisões a Anvisa é uma cumpridora dos deveres estabelecidos nas leis aprovadas aqui no Congresso Nacional a Anvisa segue e atua baseado nas legislações sanitárias algumas leis o deputado Jandira Feghali sabe disso da década de 70 talvez precisando de algumas atualizações mas são leis que orientam a tomar decisão diária da Anvisa na concessão ou não dos registros dos produtos que chegam no mercado na sua manutenção ou não no mercado a Anvisa cumpre a lei que criou a agência em 1999 e certamente não caberia a Anvisa discutir o mérito de um projeto de lei de autoria de algum membro do Congresso Nacional acho importante apenas salientar que no nosso entendimento esse projeto de lei ele traz para o conjunto dos deputados senadores os congressistas uma decisão que pela lei de 1976 e pela lei que criou a Anvisa o Congresso Nacional atribuiu a agência e nós não somos pessoas que vamos entender que o Congresso Nacional não possa fazer isso é legítimo que o Congresso Nacional traga para si uma responsabilidade como essa a Anvisa apenas e mais uma vez certamente se posicionará do ponto de vista técnico científico que é aquilo que cabe a agência subsidiando e alertando os membros do parlamento sobre o significado de uma decisão como essa porque a lei que criou a Anvisa a lei que estabelece os ditames pelos quais a Anvisa toma as suas decisões ela é muito clara no sentido de dizer que produtos devem permanecer ou entrar no mercado quando o equilíbrio entre a eficácia e a segurança alcança um um patamar em que o benefício do uso desses produtos é superior ao risco da sua utilização mais do que certamente grande parte da sociedade os membros dessa comissão a maioria deles profissionais de saúde médicos sabem que todos os produtos oferecem riscos e aqueles cujos riscos superam os benefícios não podem chegar ou não podem permanecer no mercado e a agência nacional de vigilância sanitária é um órgão que foi criado pelo congresso nacional para tomar essas decisões em nome da sociedade a partir da composição de um corpo técnico um investimento da sociedade que custa por ano esse ano acabamos de o congresso nacional acabou de aprovar a lei orçamentária não visa custa para a sociedade perto de 800 milhões de reais por ano justamente para pagar o salário dos técnicos a capacitação desses técnicos o acesso desses técnicos a informações a bancos de dados a dados científicos para que eles possam tomar essas decisões em nome da sociedade então a Anvisa em o congresso nacional aprovando esse projeto de lei manterá sua posição de alertar aos parlamentares quais são as bases necessárias para essa tomada de decisão em sendo aprovado o projeto o congresso nacional retira da Anvisa e coloca sob a responsabilidade dos parlamentares a Anvisa estará à disposição dos senhores parlamentares que terão de tomar essa decisão agora avante em relação a esses produtos no sentido de fornecer essas informações as quais os técnicos e os membros da Anvisa tem acesso a grande questão que se colocou para a diretoria da Anvisa desde o início dessa discussão em relação aos produtos utilizados como inibidores de apetite no Brasil é justamente a discussão do significado da obesidade para a sociedade entendendo claramente que nós tínhamos que estudar profundamente quais são os benefícios que esses medicamentos poderiam trazer para os doentes e aí acho que é importante sedimentar um entendimento aqui da agência naturalmente há um entendimento de que nós temos que tratar o doente a obesidade ela é o mal e ela torna as pessoas doentes então o obeso é uma pessoa doente precisa de tratamento e seria muito bom se a ciência que consegue desenvolver medicamentos para doenças muito mais complexas nós participamos junto com o deputado Rosinha de seminário sobre doenças raras e tem sido possível chegar ao mercado produtos que tem dado resposta a doenças que acometem mil duas mil pessoas ao redor do mundo por meio dos estudos clínicos as pesquisas científicas que tem trazido para o mercado essas alternativas terapêuticas que em casos como esse se configuram como medicamentos cujo benefício é maior do que o risco então primeiro nós sabemos que todos os medicamentos oferecem riscos nós não podemos e a Anvisa seria omissa e teria de responder a sociedade sempre que mantivesse produtos cujos riscos são maiores que os benefícios no mercado e nesse caso entendemos que o benefício não pode ser medido a partir do entendimento da obesidade como uma doença o benefício tem que ser medido a partir do entendimento do obeso como um doente e o benefício tem que ser medido a partir do quanto que qualquer medicamento utilizado no tratamento da obesidade gera de ganho a vida das pessoas doentes e não no combate à doença os antipertensivos que ficam no mercado doutor Daniel sabe muito bem disso ficam porque são capazes de ao longo do tempo diminuir os riscos que a hipertensão causa a vida dos hipertensos e dessa forma fazer com que a sua vida e a sua perspectiva de vida possam ser melhores e possam ser maiores hoje já se discutem vários grupos de antipertensivos que colocam em xeque essa tese os antipertensivos diminuem a mortalidade os antipertensivos são capazes de gerar uma qualidade de vida do hipertenso ao longo do tempo melhores tem grupos de antipertensivos que estão sendo questionados em torno dessa capacidade então a grande discussão na Anvisa que aconteceu deputado Rosinha foi esses produtos no tratamento do obeso eles oferecem mais benefícios ou mais riscos aos pacientes não cabe aqui detalharmos os dados e o processo eu só de maneira geral colocaria o seguinte nós passamos muito mais de dois anos discutindo esse assunto a Anvisa aliás discute a questão desse produto desde quando ela foi criada e por várias vezes a decisão da Anvisa foi de manter o produto no mercado e ampliar o controle sobre eles agora com o advento da retirada da sibutramina de vários mercados nós fomos na diretoria colegiada municiados por vários pareceres que indicavam olha esses produtos no tratamento da pessoa obesa não oferecem ganho em longo prazo eles oferecem talvez a possibilidade de perder peso em curto prazo colocando os pacientes e submetendo os pacientes a um nível de risco que não justifica sua utilização foram pareceres técnicos científicos elaborados num processo longo de discussão que envolveu pelo menos duas audiências públicas realizadas na Anvisa que envolveu pareceres a partir a partir de um painel internacional realizado pela Anvisa da manifestação de associações sociedades médicas sociedades da comunidade científica e de fora da comunidade científica e de fato o que sempre se discutiu de um lado os pareceres diziam ao longo do tempo e esses produtos permaneceram no mercado muito tempo não há evidências científicas que demonstrem que a sua utilização seja feita em um nível de segurança que beneficie de fato a pessoa com obesidade nós não encontramos dados que pudessem contestar substancialmente essa afirmativa a não ser no caso da sibutramina que foi por isso que ela foi mantida no mercado com as restrições que foram feitas então a Anvisa tem muita tranquilidade muita segurança primeiro em manifestar em torno do projeto de lei do deputado Filipe Brunier o seu significado nós entendemos sim que o Congresso Nacional tem autonomia para isso e pode trazer para o Congresso essa responsabilidade que a lei que criou a Anvisa tinha atribuído a Anvisa e nós temos muita tranquilidade primeiro em reafirmar que houve um processo extenso e muito profundo de discussão e a diretoria colegiada da Anvisa tomou a sua decisão dentro da maior transparência possível discutindo com as sociedades médicas discutindo com a sociedade por praticamente dois anos tendo tomado como base vários relatórios produzidos em situações anteriores e sem coletar nenhuma informação que pudesse indicar que há ganhos de fato para o doente para o paciente obeso na utilização de substâncias que esses dados sim existem causam problemas cardíacos principalmente relacionados à hipertensão problemas psiquiátricos das mais diversas naturezas e que expõe a riscos de eventos cardíacos um conjunto enorme dessas pessoas e que do outro lado o ganho da perda de peso em médio e longo prazo sempre foi levantado e informado para a diretoria colegiada como sendo muito insignificantes e não sustentados na literatura e não sustentados na prática clínica de quem trata de fato pessoas obesas e tem acompanhamento de médio e longo prazo uma outra questão importante é em relação a sibutramina que permanece no mercado por uma decisão da Anvisa e deverá permanecer se a diretoria colegiada acatar a sugestão feita pela área técnica a partir dos dados coletados nesse um ano de monitoramento que demonstraram duas coisas importantes primeiro não houve uma corrida ao uso de sibutramina pra substituir os produtos que foram retirados do mercado isso pra nós é fundamental porque a Anvisa tem dados e mais dados alguns informados já ao Congresso Nacional ao Conselho de Medicina que demonstram que ao longo do tempo além dessa falta de evidências a respeito da possibilidade que esses produtos pudessem ter efeitos positivos no tratamento da obesidade a informação clara e objetiva de que esses produtos geram riscos à saúde que não justificam a sua utilização então se nós tivéssemos uma situação de migração desse uso desse produto pra sibutramina nos preocuparia nós verificamos que não que não houve migração o uso de sibutramina cresceu só pra informar o que deu os 15 minutos e agora mais 2 minutos pode ser mais 15 só que com interrupção então o número de prescrições e a quantidade de usuários de sibutramina ao longo desse tempo se manteve praticamente estável o que demonstra que o controle que nós atribuímos ao produto ele foi eficiente uma outra questão importante nós recebemos nesse período embora tenha havido uma quantidade um pouco maior de prescrições um número muito menor de notificações de eventos adversos em relação ao total de prescrições o que significa dizer que os médicos os farmacêuticos os profissionais de saúde ficaram mais atentos aos eventos adversos relacionados a sibutramina notificaram mais porém o número de notificações for menor o que indica que provavelmente nós tivemos um controle maior sobre o uso do produto onde as pessoas que não poderiam usar o produto certamente não utilizaram e portanto nós não verificamos eventos adversos que eram certamente esperados para aquele grupo de produto então em relação a sibutramina nós fizemos uma análise quantitativa das notificações no período de janeiro de 2008 a meados de dezembro de 2011 uma média mensal de duas notificações ao mês de meados de dezembro de 2011 a dezembro de 2012 a média mensal foi de cinco notificações mês houve um acréscimo no número de notificações por mês uma redução na proporção de prescrição o que nos dá um indicador muito importante de que o controle ele pode ter sido efetivo do ponto de vista dessas conclusões ainda nós podemos dizer que houve uma contenção do aumento de pressões de sibutramina como reflexo da aplicação da resolução com relação ao número de notificações um aumento de 150% no número de recebidas mas proporcionalmente menor em relação a quantidade de pacientes que usaram a sibutramina o que nos leva a crer que essas medidas foram eficazes para mitigação do risco relacionado ao uso da sibutramina e a indicação da área para a diretoria colegiada que ainda não foi avaliada pela diretoria é de manutenção desse controle e do produto no mercado o que para os outros produtos que são esses derivados anfetamínicos para as áreas técnicas da Anvisa e pelos dados que constam no relatório que foi apresentado a diretoria na ocasião da tomada de decisão onde nós temos aqui relacionados mais de 140 referências bibliográficas não há nenhuma condição sanitária de controle desses produtos que poderia resolver a questão da baixa eficácia no tratamento de médio e longo prazo e do alto risco da utilização desses produtos mas de qualquer forma eu estou entendendo deputado Rosinha e acho que essa é uma questão importante para essa audiência pública o que está em debate aqui no meu entendimento não é a decisão da Anvisa de ter retirado esses produtos do mercado mas sim uma eventual decisão do Congresso Nacional de atribuir aos parlamentares a essa decisão de caráter técnico e científico a outra questão importante que eu ressalto e acho que ela também é significativa para o encaminhamento dessas discussões a doutora Rosana muito bem lembrou a Anvisa não retirou e não proibiu a existência desses produtos no mercado os produtos não estão proibidos nós cancelamos os registros dos produtos que estavam controlados registrados porque nenhum produto estava registrado na Anvisa a partir de estudos científicos que comprovassem a eficácia e segurança dos produtos portanto a qualquer dia a qualquer horário e a qualquer momento que alguma empresa como acontece com qualquer outro medicamento tenha interesse em mantê-los mantê-los no mercado elas podem fazer a solicitação de registro só que terão de apresentar os estudos que comprovem a eficácia e a segurança dos produtos a Anvisa não incluiu esses produtos na lista de produtos proscritos eles não estão proibidos no Brasil eles só não podem permanecer no mercado com um conjunto de dúvidas sobre a sua eficácia com nenhuma dúvida sobre a questão da segurança que são produtos que causam problemas na saúde das pessoas principalmente aquelas pessoas que já tem problemas cardíacos em decorrência da própria obesidade e que se mantinham no mercado sem nenhum e volto a repetir deputado nenhum estudo sobre a sua eficácia e a sua segurança em todos os debates anteriores que foram feitos sobre a permanência ou não desse produto no mercado se chegava a seguinte conclusão não há evidências científicas para a sustentação de eficácia e segurança o que há é uma experiência clínica de uso desses produtos assim como havia de um conjunto de outros produtos que ao longo da última década foram retirados do mercado pela mesma agência nacional de visão sanitária por não apresentarem estudos de eficácia e segurança que sustentassem a sua permanência como alternativa terapêutica e para finalizar deputado o que é muito importante é que os dados do estudo que o Ministério da Saúde divulgou essa semana sobre os gastos com a obesidade no país que demonstram que a obesidade mórbida nos últimos anos e o NB que fez o estudo ela estudou até 2011 até dezembro de 2011 exatamente ainda quando esses produtos estavam no mercado a obesidade mórbida cresceu 4,5% ao ano contra 1,5% da obesidade ou seja esses produtos estavam no mercado quando a obesidade mórbida cresceu 4,5% ao ano esses produtos não podem ser considerados como alternativa para o problema da obesidade no Brasil o problema da obesidade doutor Daniel tem razão eu só discordo com ele eu jamais diria que o SUS está completo essa comissão e os debates que são feitos aqui são a prova de que o SUS não está pronto mas dizer que o sistema não funciona não é justo com os trabalhadores que atuam nas 64 mil unidades de saúde que estão abertas a essa hora e atendendo pessoas com os mais mais de 5 mil hospitais que a essa hora tem pessoas internadas que estão se recuperando das suas cirurgias ou estão internados por problemas clínicos em tratamento por médicos enfermeiros e outros profissionais que atuam no sistema público de saúde não seria justo não reconhecer as mais de um bilhão de os mais de um bilhão de atendimentos que o SUS realiza por ano e o faz e quando funciona as pessoas não reclamam então é claro que há políticas ainda a ser desenvolvidas e o manejo da obesidade que é uma doença do tempo moderno o manejo das doenças relacionadas ao envelhecimento o manejo das doenças raras as doenças genéticas que só estão sendo capazes de serem diagnosticadas agora porque as técnicas de diagnóstico se tornaram mais precisas ainda precisam ser completadas mas nós não podemos esquecer doutor Daniel que o Brasil é o país que mais faz transplantes no mundo pelo sistema público de saúde e dizer que um sistema desse simplesmente não funciona não é verdadeiro nós temos de preservar no sistema aquilo que ele tem de bom mas é claro apontar caminhos para aquilo que ainda falta ser feito e o ministério essa semana publicou uma 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 portaria o ministro Alexandre Padilha com a preocupação do governo que define a linha de cuidados prioritárias do sobrepeso da obesidade no SUS que define muito claramente como é que essas pessoas serão tratadas na atenção básica no nível especializado e no nível hospitalar e criar essas linhas de cuidado não acontece do dia para a noite o programa de AIDS brasileiro hoje é um dos melhores e maiores programas do mundo depois de 25 anos criados o programa de vacinas de imunização do Brasil é o maior do mundo depois de 40 anos de criado agora com certeza se nós imaginarmos que os remédios produzidos e prescritos por profissionais de saúde podem podem de alguma forma suprir ou substituir a necessidade de estruturar um sistema capaz de cuidar das pessoas entendê-las como sendo o objeto da ação e não a doença como sendo objeto da ação nós corremos o risco de não haver recursos no sistema de saúde capazes de cuidar dos programas de saúde então eu tenho aqui muita tranquilidade em falar em nome da Anvisa com toda a tranquilidade em respeito ao projeto que está em discussão nesse momento em dizer que caso ele seja aprovado a Anvisa apoiará o parlamento na tomada de decisões sobre esses produtos e dizer que o sistema único de saúde os gestores não só o ministério mas o conjunto de gestores tem buscado encontrar caminhos para enfrentar cada dia uma nova doença ou um novo agravo ou um novo desafio gerado pelo tempo moderno o doutor Rosinha sabe disso a maior tragédia hoje no campo da urgência e emergência são os acidentes de motocicleta se nós falássemos isso há 10 anos atrás alguém ia rir da gente hoje 62% dos atendimentos de trauma em urgência e emergência são oriundos de acidentes com motocicleta quanto custa isso quanto nós teremos de fazer para tratar das pessoas que sofrem esses traumas quanto nós teremos de fazer para evitar que essas pessoas se acidentem quanto nós vamos ter de fazer para tratar as pessoas que por distúrbio metabólico ou por outra patologia associada desenvolva a obesidade muito recurso hoje o SUS gasta quase 500 milhões de reais por ano e quanto nós vamos ter de fazer para evitar que essas pessoas cheguem na situação de precisar de uma cirurgia ou de precisar de uma intervenção mais aguda e a Anvisa não se distancia desses desafios muito pelo contrário coloca como mais um órgão do sistema público de saúde brasileiro que tem preocupação com isso que não vai deixar de tomar suas decisões em respeito às leis criadas e aprovadas pelo Congresso Nacional muito obrigado doutor razão agradeço ao senhor disseu Brasa parecido barbano pela sua exposição e vamos passar imediatamente aos deputados inscritos quero só lembrar que no início chamei a atenção que regimentalmente são três minutos e o primeiro deputado escrito primeiro eu vou chamar os autores do requerimento é o doutor Paulo César com a palavra autor um dos autores ou o primeiro autor do requerimento que depois os outros subscreveram boa tarde a todos primeiro agradecer ao nosso presidente deputado doutor Rosinha que deu bastante celeridade na marcação dessa audiência pública para que pudéssemos estar aqui discutindo esse assunto agradecer também ao nosso ex-presidente o Mandetta que ano passado também não mediu esforços para que esse assunto estivesse em discussão mas foi atrapalhado pelo processo eleitoral ano passado nos municípios mas que sempre teve bom interesse e recebeu a Anvisa diversas vezes aqui na na Comissão de Seguridade Social agradecer a presença aqui dos nossos convidados doutor Daniel pela Sociedade de Cardiologia o Dirceu pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde ele vem representando dois por isso que ele teve 30 minutos e a doutora Rosana pela doutora Rosana pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia e esse é um assunto que nós já estamos há alguns anos aqui em discussão e em setembro de 2011 a Anvisa proibiu a produção e comercialização dos medicamentos e o deputado Felipe Bournier ano passado fez esse projeto para que nós pudéssemos estar aqui nesta Casa de Leis pudéssemos estar discutindo esse assunto e é um assunto de maior interesse porque todos nós aí não precisa ser médico mas a sociedade brasileira o parlamento brasileiro todos os dias está sendo discutido em nosso país a questão da obesidade obesidade na criança no adolescente obesidade no adulto e a gente vê que pelos números que eu pensei até que era um pouco menor mas 116 milhões de brasileiros segundo dados doutora Rosana não é isso? 116 milhões com aqui é gasto de reais na obesidade grave não é isso? 116 milhões na obesidade grave num total de 488 milhões que envolvem essa questão não é isso? obesidade e a gente pegou esse projeto para ser para ser o relator e temos ouvido a sociedade a sociedade civil organizada agora a gente ouve a doutora Rosana ouve o doutor Daniel endocrinologista cardiologista que são as duas sociedades mais diretamente ligadas às complicações da obesidade e o ouve também a Anvisa eu perguntaria eu acho que depois de todos falarem que a mesa responderá não é isso? Torazinho temos que fazer essa dinâmica pode ser essa dinâmica também é que fica melhor então eu peço para eles puderem anotem e aí o direito de réplica pode ser a posterior também da resposta doutor Paulo César primeiro eu perguntaria a doutora Rosana se ela teria levantamentos estatísticos que possam comprovar o número de pacientes que tiveram os seus problemas agravados agravados justamente por não conseguir sair do sobrepeso após a depois a suspensão dos medicamentos dos inibidores de apetite a outra faria também o pela sociedade da endocrinologia o levantamento que existe em termos do número de pacientes diabéticos que faziam uso de inibidores de apetite e que tiveram sua doença agravada após a saída desses medicamentos do mercado perguntaria também a mesma pergunta para o doutor Daniel pela cardiologia o número de pacientes que o senhor recebe e queria frisar porque o doutor Daniel falou uma coisa bastante importante que aponta que ela aponta quem está lá dentro do consultório quem está lá no ambulatório seja do médico de família ou seja do posto de assistência médica do PAM mas quem está realmente lá na ponta quem está vendo a realidade porque as vezes nós estamos aqui no poder central nós temos conhecimento mas quem está lá na ponta quem atende o paciente quem está vendo o paciente complicar a sua vida mais ainda aquele paciente que você vem acompanhando daqui a pouco ele sumiu do ambulatório é porque ele teve um AVC você está acompanhando o paciente daqui a pouco ele sumiu é porque ele infartou daqui a pouco o seu paciente sumiu é porque ele teve que amputar um membro ou ele foi está fazendo hemodiálise como o renal crônico complicação de diabetes ou que ele está perdeu a visão ou que ele infartou ou que ele ficou com impotência sexual então esse paciente que lá da ponta que desaparece do ambulatório e como o sistema tem muitas falhas muitas falhas você às vezes não sabe qual é a dimensão desse tamanho onde é que estão os pacientes o que aconteceu com os pacientes porque nós não temos subsídios de informação o grande problema do Brasil eu vejo que é informação nós somos muito carentes de informação em todo sentido e de controle e eu finalizaria Torrozinho porque eu acho que primeiro dizer da importância dessa audiência que eu acho muito importante que esses debates aconteçam até para que toda a sociedade fique sabedora do assunto para que os deputados tenham condições de estar avaliando porque o relatório do a gente faz um relatório e traz para a votação eu posso ser favorável eu posso ser contra o meu relatório mas não sou eu que vou decidir quem vai decidir é essa comissão em votação aqui não é isso que estarão decididos então os deputados precisam mesmo desses desses subsídios acompanham a imprensa acompanham a imprensa escrita falada e televisiva eles tem conhecimento também porque essa comissão também independente de ter vários médicos quem não é médico mais participa intensamente da comissão de segurança social então acho importante que esse debate aconteça porque é uma decisão bastante importante eu considero que é um assunto de uma de uma amplitude e de um interesse assim muito grande porque nós sabemos que a classe A e a classe B tem condições de ter de ter o seu o seu preparador físico tem condições de frequentar o consultório de nutricionista tem condições de fazer a sua academia tem condições de frequentar a hidroacronologista mas a classe C D e E não tem condições não a classe C D e E precisa de chegar lá no postinho lá na farmácia do postinho e tem um medicamento lá para pressão alta para diabetes não é isso para infecção urinária para tuberculose o inibidor de apetite se ele estiver precisando então ele precisa ter disponibilidade de íon endocrinologista e que o endocrinologista possa avaliá-lo e possa estar colocando ele num programa de controle do peso né para que ele frequente um centro de controle nutricional a classe A e classe B nós não podemos fugir da realidade nós sabemos que tem condições mas por mais que o país tenha avançado por mais que milhões e milhões e milhões tenham saído da pobreza nós sabemos que tem alguns tratamentos que não são acessíveis a classe C D e E principalmente a cirurgia bariátrica né a cirurgia bariátrica que também tem seus benefícios mas também tem as suas contraindicações tem as suas complicações tem a sua mutilação né porque você também faz a mutilação você faz uma gastrectomia parcial você tira dois terços do estômago também tem a sua a sua a sua mutilação então é eu acho que os prós e os contras tem que ser debatido mesmo nessa casa então gostaria de deixar a pergunta também para o doutor Diceu porque esse é um assunto que ainda será mais um tempo discutido porque o doutor Diceu afirma o seguinte que as os laboratórios farmacêuticos a indústria farmacêutica não subsidiou a Anvisa com dados que comprovasse que os medicamentos poderiam ser utilizados mas também a Anvisa também não deu dados não deu subsídios para a sociedade brasileira do porquê que esses medicamentos também não poderiam ser comercializados então a Anvisa afirma que a indústria farmacêutica não deu parâmetros para continuar circulando mas a Anvisa também não deu para a sociedade quais são os parâmetros que impedem que os medicamentos sejam produzidos comercializados então ficou né os fios na questão aí entre a Anvisa e a sociedade brasileira a sociedade brasileira de cardiologia a sociedade de endocrinologia a sociedade como um todo a classe médica que recebe os pacientes que interna os pacientes que vê que eu falei só pressão alta e diabetes mas a quantidade de doenças ocasionadas pela obesidade é uma coisa são muitas muitas doenças e não são doenças simples é câncer de mama é câncer de próstata são várias doenças ocasionadas pela obesidade então vai desde uma doença comum até o câncer né então são esses questionamentos que a gente deixa aqui e saber se existe concluindo saber se é doutora Rosana com a experiência dela e doutor Daniel com a experiência dele principalmente doutora Rosana qual foi o número de pacientes beneficiados né com emagrecimento através do inibidor de apetite que nós sabemos como pode ser só um inibidor de apetite que é um conjunto não é isso é a questão do sedentarismo é a questão da alimentação errada tudo isso mas saber e quem usava inibidor de apetite qual foram as complicações que a Anvisa fala muito isso das complicações de quem usou inibidor de apetite eu não sou endocrinologista eu sou cirurgião mas a quantidade eu submeti a cirurgia diversos pacientes que foram encaminhados para o endócrino que foram emagrecer e voltaram para o meu consultório para ser submetido a cirurgia e eu não ouvir desses pacientes de colegas que fazem tratamento quais são essas tais complicações que quem usa inibidor de apetite que eu acho que eles tiveram muito mais benefícios do que alguma complicação ou outra principalmente quando utiliza inibidor de apetite misturado a outros medicamentos ou a bebida alcoólica então deixaria essas perguntas agradeço parabenizo nossos expositores aqui pela pelo brilhantismo nessa tarde aqui nesta casa nessa comissão comissão que a gente preza tanto e que a gente trabalha bastante e que aqui quando a gente vota num projeto quando a gente visualiza um projeto né quando você é vereador você faz projeto para a sua cidade seja pequeno ou grande quando você está na assembleia você é deputado estadual você faz com o estado mas quando você está aqui você não pode visar só um milhão de pessoas 500 mil pessoas você está fazendo projetos aqui e está discutindo projetos que passarão a valer para 200 milhões de habitantes que é a população brasileira então eu acho que a discussão tem que ser sempre assim tem que pensar nos 200 milhões infelizmente não dá para você pensar só no seu estado ou só no seu município só essas minhas palavras o deputado doutor Rosinho nosso presidente eu agradeço a palavra do subscritor do requerimento o deputado Mandetta obrigado presidente primeiramente parabenizar o relator o novo deputado doutor Paulo César do Rio de Janeiro pela iniciativa de solicitar essa nova audiência pública parabenizar também o deputado Felipe Pornier autor do projeto por acompanhar e estar presente a audiência pública nessa comissão essa audiência pública é uma segunda audiência pública sobre o mesmo tema nós fizemos eu fiz questão de pedir para assessoria que trouxesse nós fizemos no dia 9 de outubro de 2012 aqui nesse plenário uma audiência pública por requerimento das deputadas Jô Moraes e Alice Portugal Jô Moraes eu fiz questão de citar porque a Jô Moraes é uma das deputadas que mais vivenciou o período das audiências públicas do seminário ela sempre traz o fruto do trabalho daquele grupo que ela acompanhou e a deputada Alice Portugal também pela sua visão da política de medicamentos e como as duas foram as proponentes àquela àquela audiência foram convidados além da doutora Rosana Radominski que aqui está que me recordo da fala mas veio também o doutor Francisco José Palmgarten coordenador da Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa veio o doutor Dimitri Gabriel Omar que depois olhando aqui eu o vejo aqui na plateia então eu também cumprimento por acompanhar novamente essa audiência pública e veio também o assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia e veio também o doutor Paulo Giorelli diretor-geral da Associação Brasileira de Nutrologia então nós estávamos aquela com a Nutrologia com a Endocrinometabologia Conselho Federal de Farmácia Conselho Federal de Medicina Anvisa nesta estamos com a Sociedade Brasileira de Cardiologia com a Sociedade Brasileira de Endocrinometro novamente na figura da doutora Rosana e a presença do da Anvisa na pessoa do seu diretor-presidente portanto todas as as correntes de pensamento que se debroçaram ou que são partes interessadas pelo tema estão de alguma maneira representadas ou na primeira ou na segunda audiência pública e eu vou tomar mais ou menos da onde o meu raciocínio foi novamente revivado pelo tema nós naquela época nós havíamos concluído que em novembro do ano passado faria um ano de proibição e que com um ano de proibição faria-se um balanço de um ano de proibição para que nós pudéssemos responder algumas dúvidas que nos eram suscitadas pela internet por grupos de pacientes por sociedades de especialidade por colegas que trabalham na ponta tratando os pacientes com obesidade pelo pessoal da cirurgia da obesidade enfim algumas questões atingiu o objetivo melhorou o estado sanitário nós tivemos qual é qual é a métrica o que que nós estamos usando como parâmetro para saber se tínhamos e entendemos que tínhamos uma ação para proibir porque tínhamos determinado risco esses riscos que tínhamos melhorou minimizaram atingimos esse objetivo ou apareceram outros fatores teve algum outro desdobramento esta proibição eu resolvo o problema eu anvisa resolvo o problema isso está me incomodando essa medicação porque não tenho evidências então vou proibir algo algo que surgiu após isso incomoda hoje a câmara técnica da anvisa existe documentação sobre a venda de outros medicamentos que tenham tido crescimento exponencial neste um ano cujo efeito colateral seja emagrecimento existem drogas que são passíveis de patente prestes ou já solicitado ou prestes a entrar dentro do mercado brasileiro para o fim terapêutico com custo novo esta o uso de topiramato o uso do victosa o uso da metformina como medicamentos que nós escutamos que estão sendo utilizados porque o efeito colateral emagrecimento está sendo percebido e é motivo de preocupação dentro da anvisa aumentou a apreensão de substâncias psicoativas do grupo das anfetaminas oriundas do Paraguai oriundas da Bolívia oriundas desse mercado negro o surgimento do mercado negro com compra desses medicamentos e farmácias de manipulação com fórmulas clandestinas foi percebido algum tipo de aumento disso daí eu escutei atentamente a fala de todos os nossos palestrantes aqui e vi um exemplo escutei um exemplo do nosso presidente da da anvisa quando falava da questão das motocicletas da quantidade de de acidentes que estamos tendo da quantidade de pessoas mutiladas da quantidade de pessoas mortas enfim será que seria interessante proibir a moto porque acabaríamos com esse problema se todos nós andássemos a pé ou se voltássemos a andar a cavalo ou se o ônibus funcionasse andar a pé é muito melhor que andar a moto a pessoa emagrece melhora a pressão arterial há três meses atrás uma discussão no senado do novo código penal tem uma proposta lá de legalizar as drogas principalmente a cocaína e a sugestão da comissão de notáveis seria que a anvisa determinaria qual seria o percentual de cocaína que seria considerado como uso ou tráfico ou seja como que eu vou separar a diferença entre o que é o remédio e o que é o veneno medicamentos como do grupo dos opioides dolantina que nós utilizamos para dor que tem uma capacidade de gerar vício eles não são controlados com receitas de coloração específica eles não são controlados cadastrando quais médicos podem prescrever dentro das das vigilâncias porque no caso destas substâncias aqui a anvisa não utilizou o seu poder de fiscalização sobre o abuso de uma droga que há mais de 50 anos por um preço baixo está no mercado sendo utilizada por gerações e mais gerações de uma maneira cultural de cardiologistas de endocrinologistas de clínicos enfim uma pléiade de profissionais que estão utilizando isso aí por que se havia abuso do uso por que não utilizou primeiro o seu poder de fiscalização rígida da prescrição e do comércio dessa substância ao invés de jogar essa substância para o rol das proibidas nós estamos vendo debates sobre legalização de maconha legalização de cocaína e nós estamos proibindo ah, mas eu não proibi se fizer um estudo de dois anos com corte com tudo que é bem barato de ser feito eu volto a autorizar só que esse remédio não tem mais patente não tem não guarda mais patente já tem mais de 50 anos que eles estão aí quem que vai fazer toda uma pesquisa para falar ó eu fiz um olhar diferente e eu gostaria de pedir o registro por que não? porque eu quero doar para para o mundo as pesquisas no Brasil para nossas respostas que nós queremos dar talvez tivesse sido mais se tivesse vindo junto com essa proibição uma pesquisa científica patrocinada que eu cheguei a sugerir para o ministro da saúde para o presidente da Anvisa patrocine uma pesquisa sobre o estado das coisas com a proibição para nós termos as respostas porque agora ficamos nós aqui como deputados sendo confrontados com uma situação assim olha nós somos técnicos nós avaliamos isso durante dois anos e agora se vocês quiserem retirar vocês estão retirando o poder da Anvisa e vocês são os responsáveis pelas consequências sendo que as consequências da proibição nós ainda não as palpamos mas nós estamos escutando e muitas a redução de idade para cirurgia no SUS para 16 anos a letalidade a mortalidade acabou o limite superior de idade também jogaram para cima também então doutor disse aqui não é uma questão de sermos a favor contrário a Anvisa a favor ou a contrário da da catêmia a favor ou a contrário do médico que vai prescrever ou do paciente judício e aquilo nós temos uma situação de fato a obesidade ela não vai terminar nem com a proibição e nem com a legalização do medicamento as pessoas vão continuar procurando alternativas para embora o ideal seria que todos comessem ameixa ou outro negócio lá uma vez eu fiz um exame de colesterol minha mulher fez comer berinjela dois anos suco de berinjela sem açúcar amargo de manhã em jejum para baixar então baixou mas é duro tomar suco de berinjela de manhã em jejum mas enfim o ideal seria que eu não comesse churrasco o ideal seria que eu não fizesse uma série de coisas para não ter mas eu não estou nessa vida minha e se eu hoje sou obeso eu não tenho outra alternativa a não ser me socorrer de medicamentos para outras patologias ou de uso clandestino igual correndo o risco de ser preso por associação ou tráfico de drogas já que ela é proibida então eu entro no mercado clandestino me torno um clandestino por conta de toda a estigmatização que tem na obesidade sou muito inclinado a votar não com esse texto tão simples gostaria de um texto mais elaborado onde nós colocássemos um pouco mais de luz do que simplesmente proibir a proibição mas gostaria também de sentir por parte dos órgãos e das sociedades se tem espaço para construir esta esse texto mais elaborado a quatro mãos para podermos apresentar um projeto substitutivo aonde a gente preserve preserve o que todas as todos os profissionais vieram aqui e falaram a exceção e fica aqui eu não fiz a época mas vou fazer hoje porque uma audiência pública mas não gosto de falar com a pessoa ausente mas vou ter que registrar da posição aqui nesta comissão do convidado o senhor Francisco José Palmarta que quando aqui esteve cometeu uma série de indelicadezas começou dizendo que não representava a Anvisa induziu as pessoas a pensar que a Anvisa não tinha vindo na reunião depois disse que o que interessava era a posição somente dos membros da Câmara Técnica que posição de sociedades de farmácia de medicina de endócrino não eram levadas em consideração por aquele grupo que estava ali que somente as pessoas da sociedade científica da ENSP da Escola de Saúde Pública eram dignos de fazer esse tipo de comentário então como foram feitos aqui foram públicas foram transcritas então fica aqui que aquilo causou realmente acho que em todos os parlamentares que aqui estavam foi aquilo que mais nos acabou ficando uma coisa com a impressão ficou uma discussão em cima das posições quase que pessoais dele e não como estamos fazendo agora discutindo o que é que está acontecendo após um ano de proibição e por último foi dito sempre que a FDA havia proibido essas substâncias eu fiz a consulta e semana passada eu fui a Boston estava lá e perguntei ao vivo e a coisa e eu gostaria de saber a FDA hoje ela também proibiu esses medicamentos nos Estados Unidos com a palavra a deputada Jandira Feghali só aviso que o presidente tem a tarde toda ele fica aqui essa média está sendo de 14 minutos de cada deputado não eu vou tentar ser mais objetiva até porque muitas coisas já foram ditas quero cumprimentar a todos e dizer que eu eu registro aqui que eu estou diante de pessoas que eu considero representativas e bastante respeitáveis e que sem dúvida a Anvisa é uma agência respeitada no Brasil e no mundo e aqui não há questionamento sobre o papel da Anvisa e nem tampouco sobre a sociedade de especialidade eu considero que essa audiência ela é ela é derivada de uma profunda angústia que é compartilhada pela sociedade pelos profissionais e que pedem de nós uma mediação isso vem vem rolando já há alguns meses né porque a impotência que as pessoas sentem é enorme e buscam aqui no Congresso Nacional a construção de uma solução ou seja nós tentamos aqui ser mediadores de um processo de diálogo e de soluções de saídas que pelo que eu estou vendo aqui elas ainda não existem né e e é muito complicado porque as pessoas que são os pacientes ou não pacientes mas potenciais usuários desses medicamentos enviam e nos abordam com mensagens muito desesperadas desesperadas né e muitos deles desesperados mesmo porque tem alguns um grau de obesidade que precisam de tratamento né e outros porque ou são parentes ou são conhecidos ou olham pra isso e buscam em nós uma uma saída e nós precisamos responder precisamos dar uma resposta pela representação que temos aqui todos nós aqui sabemos que há uma pressão vamos dizer assim de padrão estético na sociedade e isso não deve ser o que nos guie né porque o padrão estético exigido de todos nós é um padrão que não necessariamente deve ser o da nossa cultura da nossa miscigenação e nem tão pouco nós aqui estamos pra sermos modelos nem todos somos atrizes de novela e nem tão pouco temos que só apenas sermos bonitos porque não somos obesos eu acho que a beleza em todo mundo é a forma de olhar a preocupação central aqui é a preocupação de saúde e das consequências da obesidade eu acho que essa foi abordagem da doutora Rosana foi abordagem da sociedade de cardiologia e foi em parte a abordagem também da Anvisa sobre o olhar de quem tem que regular os medicamentos é abordagem de saúde também no entanto fica aqui uma questão pra nós aqui muito dentro da visão de quem acompanha o debate pela comissão seguinte onde é que fica o papel técnico discricionário do prescritor que é o médico nessa discussão porque em tese o que eu ouvi da Anvisa como explicação e eu compreendi que teve um debate longo e largo sobre essa questão eu tenho duas dúvidas em relação a questão da Anvisa a primeira é que se havia o registro anterior que foi retirado como é que registrou se não havia evidência científica como é que esses medicamentos antes então foram registrados eu digo mas como é que esse registro ficou 50 anos sem evidência científica e de repente esse registro se perde segundo como é que foi olhado o papel do médico a visão técnica da Anvisa substitui o papel discricionário do prescritor se a endocrinologista está no seu trabalho no seu ambulatório no seu hospital no seu consultório está diante dela um paciente obeso ou do cardiologista eu sou cardiologista também será que ela não tem a capacidade ao conhecer o princípio ativo do medicamento de analisar a possibilidade ou não de prescrever aquele medicamento de analisar até onde pode ir qual é a dose objetivamente possível os efeitos colaterais ou não daquele medicamento ou seja de repente uma decisão técnica da Anvisa substitui o papel do prescritor no cuidado com esse paciente então qual é a preocupação que fica para mim nesse processo considerando o papel relevante e respeitável da Anvisa e considerando a opinião das duas sociedades aqui presentes é que de fato eu acho que o pecado é mais original a decisão tomada pela Anvisa acabou gerando uma situação hoje um absoluto impasse para todos nós aqui porque hoje a pergunta para mim qual é a solução de curto prazo não adianta me dizer o seguinte mudemos os hábitos óbvio que todo mundo aqui tem que ter hábitos saudáveis isso eu não discuto temos que comer melhor temos que ter atividade física isso aí é o beabá de qualquer orientação para qualquer paciente o problema é que muitos não conseguem apenas com isso resolver os seus problemas é a mesma coisa do tabagismo do álcool e tantas outras que a gente tenta resolver na orientação óbvia do politicamente correto do politicamente saudável o problema é que alguns não conseguem e que o grau de obesidade precisa ser enfrentado e a obesidade além do estigma há preconceitos e há marginalização na sociedade sim isso existe é concreto como enfrentar isso num curto prazo um novo registro numa patente que não existe como é que nós vamos fazer isso se a decisão da Anvisa ela se pautou em dados tecnicamente corretos qual é a solução de curto prazo essa é a pergunta e se eu pergunto não só para a Anvisa como para as duas sociedades porque essa solução nós temos que dar as pessoas obesas precisam ser tratadas independentemente do problema estético ou não que alguns queiram resolver na sua vida as pessoas estão procurando cirurgia bariátrica para ficar dentro de um padrão estético que hoje é exigido num padrão de beleza isso eu não quero nem discutir aqui se eu pudesse fazer uma campanha contra as cirurgias obstétricas eu te falei obstétricas que eu falo por causa das cesarianas as cirurgias bariátricas desnecessárias porque as pessoas não submetam as cirurgias desnecessárias como eu acho que nós também temos que fazer uma campanha contra as cesarianas desnecessárias eu acho que cirurgia é cirurgia só deve ser feita quando de fato ela for indicada e há casos para isso obesidade mórbida a gente sabe que tem indicação precisa tem gente comprando cirurgia bariátrica para ir mais rapidinho e ficar magrinha bonitinha eu acho que a gente tem que fugir desse parâmetro no entanto há situações de obesidade que precisam sim do remédio e aí eu também não gostaria de ver todo mundo fugindo para o topiramato que é um anticonvulsivante que é usado para enxaqueca mas também tem como efeito colateral a inibição do apetite não é nem inibição do apetite é a sensação de saciedade que o topiramato dá e que diminui a ingesta de comida de alimentos então o que nós precisamos tirar daqui é o seguinte no papel de mediação que temos qual é a solução que precisa ser dada essa angústia vivida pelos pacientes pela sociedade pelos profissionais que impotentemente se colocam nessa situação e por nós aqui que somos exigidos a dar uma solução precisamos construir esta solução que na minha opinião também deputado Felipe eu entendi isso o vacinante reagiu a uma demanda da sociedade mas talvez o melhor formato não seja esse aqui porque isso aqui de fato tira uma função que é da Anvisa de forma definitiva então esse projeto aqui talvez não é na minha opinião o mais adequado mas assim como construir uma alternativa legislativa ou até não legislativa até uma saída com a própria Anvisa desde que haja a possibilidade de ser construído que é a pergunta que o deputado Mantenta faz qual é a possibilidade de uma saída construída entre todos nós que nos retire desse impasse que consiga tratar os obesos sem ferir a preocupação com os riscos e ao mesmo tempo respeitando o médico prescritor que tem o poder discricionário de medicar como qualquer outro medicamento que impõe riscos e o médico tem que saber fazê-lo acho que o poder de fiscalização precisa de fato funcionar então o que eu pergunto é qual é a solução sob o olhar dos médicos aqui presentes representantes e da própria Anvisa no curto prazo diante da necessidade real de que a obesidade seja tratada Obrigado deputada Jandira Fregali com a nove com o doutor Alexandre Rouss com a palavra deputado Alexandre Rouss primeiro quero dar os parabéns para essa mesa vocês provocaram em mim algumas coisas interessantes como algumas indignações pelas falas mas provocaram isso acho que isso é uma coisa boa eu quero começar fazendo um comentário a respeito da fala do doutor Daniel que eu discordo muito porque é que sim quando um assunto tão importante de uma ação da Anvisa que causou uma um transtorno tão grande que eu acho que a gente tem que usar isso inclusive para como uma lição para aprender para que isso não aconteça mais porque se nós estivermos falando de 15% nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas e o problema de 30 milhões de pessoas eu acho que sim tem que ser discutido assim concordo que nós temos problemas muito mais importantes mas esse é um problema que todos os dias tem alguém que faz algum comentário e nós estamos aqui porque por mais que se diga que não a sebutramina não vai ser proibida ou se diga tudo indica que lá na discussão não vai ser proibido mas esse é nosso interesse porque se a Anvisa tirar de circulação a sebutramina os médicos não terão nenhum nenhum medicamento que tenha algum trabalho direcionado para a obesidade para usar como ferramenta terapêutica esta é verdade nenhum e me pareceu que foi uma coisa do tipo assim não, nós vamos tirar todos não, nós vamos tirar todos vamos deixar só sebutramina mas aquilo que a Jandira falou que muita propriedade que os médicos nós estamos nos sentindo assim um pouco pô, mas e a relação médico-paciente não conta mais? lá dentro do consultório será que nós não temos o conhecimento o poder para tomar essa decisão e saber daquilo que nós estamos prescrevendo para o nosso paciente eu quero dizer mais que o problema não está dentro do consultório dos médicos está fora está fora porque essa medida da Anvisa quero queira ou não eu acho que o presidente da Anvisa tem que prestar um pouquinho atenção nisso porque qualquer fala nesse sentido é a mesma fala que o ministro afeta a bolsa de valores na hora afeta o mercado você sabe o que aconteceu com a sibutramina a partir do posicionamento da Anvisa em relação a isso saiu de 14 reais o melhor preço para 37 reais um mês depois e os outros medicamentos proibidos continuam sendo vendidos eu não sou daqui eu sou do Rio Grande do Sul mas eu posso lhe dar um endereço de dois ou três lugares que você pode comprar aqui no Fepramona a preço mais caro do que se comprava antes quando era legalizada a 3 reais por mês mas se continua comprando ali então nós estamos diante de um problema que eu gostaria que nós aprendessem um pouco com isto porque eu ouvia fala assim nas entrelinhas dos colegas aqui médicos e ficou para mim claro que o que foi feito em relação a esse assunto não foi o melhor caminho mesmo que tenha sido discutido dois anos três anos ou quatro anos o que foi nós temos que concordar a cibutramina não tem 50 anos de mercado aqui no Brasil seis a sete anos para cá que passou a ser prescrita nos consultórios médicos e agora como se fosse assim uma certa do tipo não nós vamos deixar a cibutramina no mercado mas você médico vai ter que fazer três vias de um ponto de vez porquê porque o senhor não informa o seu paciente os riscos dessa medicação como que cada médico quando prescreve um medicamento não fizesse essa discussão internamente e externamente com o paciente faz sim mas eu volto a falar o problema não está dentro do consultório médico daquele profissional que estudou que aprendeu que tem também e que é importante a evidência clínica do seu consultório eu lhe apresento aqui uma infinidade de pacientes que ou tem sim resultado não a curto prazo com a cibutramina a médio e longo prazo usando a cibutramina ou não tem evolução na obesidade eu quero terminar usando uma frase que o doutor Dirceu falou aqui justificando que eu não entendi bem primeiro dizendo que a cibutramina não vai acho que vai acho que vai continuar na câmera técnica vão continuar prescrevendo vai continuar liberada mas a cibutramina não tem um efeito porque a pesquisa do Ministério da Saúde que foi até dezembro de 2012 disse que a obesidade mórbida continua aumentando eu quero lhe dizer o seguinte doutor nós não prescrevemos cibutramina para obeso mórbido nem para criança as duas faixas de pacientes que tiveram aumento nesse período de pesquisa do Ministério da Saúde então isto é a prova que sim esse tipo de medicamento para se discutir só o efeito tem efeito sim e é a única ferramenta que os médicos tem hoje no Brasil para tratar da obesidade não obesidade mórbida porque obesidade mórbida não se trata com cibutramina não obesidade infantil que não se trata coincidentemente as duas faixas que aumentaram o índice de obesidade nesse país ou seja aquelas que nós tínhamos a possibilidade dessas ferramentas terapêuticas não tiveram o aumento das faixas que não se usa o tratamento medicamentoso para tratar a obesidade obrigado deputado Alexandre Rouss com a palavra deputado Felipe Burnier senhor presidente senhoras e senhores deputados todos os debatedores aí presentes eu como autor do PL 2431 a qual estamos debatendo quero dizer que não tenho nenhum intuito aqui de realmente levantar um debate em relação aos padrões de beleza que essa não é a nossa intenção eu não sou dessa comissão eu não sou médico mas acima de tudo eu sou representante da população brasileira e essa população que eu estou aqui hoje representando essas centenas e dezenas de e-mails que eu recebo diariamente em relação a esse assunto que no meu ponto de vista é uma arbitrariedade e eu sou completamente contrário a isso eu digo isso que já passamos o ano passado ano de 2012 exaustivamente debatendo esse assunto no Brasil todo junto com com sociedade médica brasileira especialistas em obesidade em síndrome metabólica conselho federal de medicina associação médica brasileira respeito todas todas essas essas classes mas mais do que isso estou aqui representando a população essas pessoas hoje que estão desesperadas não sabem o que fazer e hoje o que nós assistimos no Brasil é que esse tratamento foi completamente interrompido não dando oportunidade para essas pessoas num tratamento em relação à obesidade então se a gente a gente tem que saber que tipo de debate que nós queremos aqui nessa comissão se nós formos falar dos produtos que temos que proibir no Brasil vamos aqui falar também da proibição como falou aqui do carro do automóvel da moto por que não dos refrigerantes por que não do açúcar por que não do sal por que não talvez do sódio da quantidade de sódio nas embalagens dos produtos comercializados hoje nas prateleiras dos supermercados não é esse o debate que estamos plantando aqui nesse momento nesse momento o que eu gostaria de ter é simplesmente a oportunidade desses profissionais que estudaram estão aptos hoje a exercer a sua profissão e simplesmente calarem a boca e dizer que vocês não estão aptos a exercer a sua profissão da mesma forma o paciente de ter a sua liberdade de escolha principalmente num país democrático como o país que é o nosso Brasil então eu gostaria gostaria muito de uma certa forma que essa comissão fosse realmente esse intermediário junto a classe médica aos pacientes dando uma resposta imediata porque nós não podemos mais esperar a gente fala aqui de uma população de 15% que é uma porcentagem muito grande que são mais de 30 milhões brasileiros mas esquecemos aí talvez de mais de 50% da população brasileira que hoje está sobrepeso estamos esquecendo também das consequências dessas complicações em relação à obesidade por exemplo qual é o custo disso para o país depois dessa suspensão pela Anvisa quem vai ser responsável criminalmente no futuro em relação a isso quem são essas pessoas que compõem essa câmera técnica quais são os nomes para no futuro serem sim penalizadas então hoje nós temos uma quantidade imensa do sistema único de saúde como também várias doenças crônicas como diabetes o câncer doenças cardiovasculares várias questão da hipertensão arterial dores lombares doença de refluxo gastrofágico apneia do sono patologias encontradas várias outras patologias encontradas nas pessoas com obesidade principalmente na questão psico como depressão rejeição ansiedade então olha o que uma decisão de forma arbitrária desenvolveu no nosso ponto de vista e é justamente isso que a gente está encontrando aqui eu não tenho vaidade alguma de que esse projeto seja aprovado aqui nessa comissão a minha vontade é que tivesse sim um entendimento dentre as partes envolvidas para que esse assunto tivesse um encerramento mas um encerramento positivo uma resposta de grandeza para a sociedade dando uma alternativa acima de tudo de uma liberdade que hoje nós não temos o que adianta hoje se proibir se tem um mercado negro aí bombando pela internet muitas das vezes essas pessoas se automedicando morrendo aí sim morrendo e os profissionais médicos olhando não tendo nem o que dizer porque não sabem nem na verdade o que essas pessoas estão comprando pelo mercado negro na internet temos também o grande aumento do número de cirurgia bariátrica sabemos que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia cara que não tem acessibilidade por mais que o SUS tenha aumentado até o meu estado do Rio de Janeiro tem sido grandioso em relação a isso não atende a população suspende esses medicamentos que são medicamentos baratos acessíveis às camadas mais pobres e vem futuramente outros medicamentos patenteados muito mais caros inacessíveis também a essas camadas mais pobres então o meu ponto de vista aqui na verdade é que essa audiência pública tenha realmente de uma certa forma um efeito emergencial que é isso que a gente necessita para dar resposta para a população participei de diversas audiências públicas não gostaria mais de participar de audiências públicas nessa casa porque acredito que esse assunto já foi completamente esgotado tem diversos assuntos para perguntar também para a vossa excelência disse eu que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito que sei da sua capacidade também mas eu acho que nós precisamos sim rever o papel das agências reguladoras aqui nessa casa a própria presidenta Dilma já colocou isso através do seu mandato parlamentar como presidente mas de aproveitar essa oportunidade também para definir algumas regras em relação a isso eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui eu tenho mais 100 perguntas prometo que vou fazer somente mais 10 aqui para que tenha tempo para dar resposta para a vossa excelência presidente da Alvesa como proibir os medicamentos anti-obesidade de uma diretriz científica publicada no Conselho Federal de Medicina da Associação Médica Brasileira e de 5 especialidades médicas que representam os especialistas que efetivamente tratam os pacientes obesos aprovam a manutenção de medicamentos no mercado brasileiro inclusive com a evidência científica essa é a primeira pergunta segunda com o agravamento da obesidade e os gastos públicos de saúde como deixar os pacientes somente sendo direcionados para o tratamento com atividade física ou dietas ou cirurgia bariátrica a gente sabe que a fila é um ano e não a tem talvez precisamos de 70 anos para operar a todos aqueles que necessitam de cirurgia bariátrica no país por que retirar os 3 medicamentos anti-obesidade de uma só vez se farmacologicamente tem mecanismo de ação diferenciada diferente por que retirar os medicamentos anti-obesidade se nenhum caso de óbito for registrado especificamente por esses medicamentos inclusive reconhecido pela própria Anvisa por que retirar esses medicamentos se a população mais pobre no Brasil é a população que está ficando obesa e esses medicamentos não tem mais patentes são baratos estão no mercado desde 1959 e adiantam para o conhecimento médico falando aqui de países envolvidos vamos citar os Estados Unidos que existe a dietilpropia ONA a Fentermina a Fendimetransina a Bensfetamina todos aprovados pelo FDA Food and Drug Association sendo que a Anvisa sempre se orientou através do FDA e por que agora não mais? é porque caiu na patente? é porque esses medicamentos são baratos para a população de baixa renda? se no Brasil existe cerca de 10 milhões de obesos mórbitos sendo realizados cerca de 72 mil cirurgias por ano dessa forma teríamos que aguardar 70 anos para operar todos os obesos mórbitos sendo que a taxa de mortalidade é em torno de 0,5 ou seja a cada mil pacientes obesos mórbitos são 5 óbitos sendo que não existe nenhum caso de relato de morte por medicamento anti-obesidade desde 59 resumo o problema é de questão financeira ou de questão científica se fosse científica como que o CFM e a AMB e as especialidades médicas iriam elaborar uma diretriz científica um documento científico com todas as normativas científicas utilizadas no mundo para comprovação de efeitos de um ou mais medicamentos na eficácia de uma doença crônica nesse caso a obesidade tem outras perguntas aqui mas eu vou deixar para uma outra oportunidade obrigado agradeço ao deputado Felipe Bournier e sua palavra ao deputado Chico das Verduras está no momento ausente da sala deputada Rosane Ferreira obrigada serei muito breve até para baixar a média aqui que nós estamos usando o microfone durante 24 anos eu quanto enfermeira trabalhei em unidades básicas de saúde eu não sei se eu estou falando de outra realidade mas na região metropolitana de Curitiba nós temos muitas dificuldades de acesso a consulta médica de um endocrinologista quem prescreve os inibidores de apetite doutor Paulo César são médicos de unidades básicas com uma sobrecarga imensa de trabalho e que muitas vezes com tempo muito exíguo para estar diante do paciente e muitas vezes a sibutramina é prescrita e nós já tivemos uma discussão com o doutor de seu com relação a isso a sibutramina manipulada porque ela é mais barata e por uma grande falha da Anvisa que nos chama daí a legislar não exige das farmácias de manipulação o mesmo cuidado que exige da farmácia convencional a farmácia industrial então o paciente a paciente chega na unidade de saúde entra diante daquele clínico geral que nem sempre tem o melhor preparo infelizmente infelizmente é prescrita a sibutramina que é manipulada numa farmácia e ele nem sabe direito o que está tomando essa é a realidade da grande não estou falando da obesidade mórbida estou falando daquela pessoa que tem sobrepeso que precisa ter o controle que se sente mal porque não consegue mais ter as atividades diárias desenvolvidas com qualidade com tranquilidade é esta questão então eu também vi muitas muitas vezes os inibidores de apetite serem usados de uma forma muito equivocada por caminhoneiros por exemplo para aumentar o rendimento de trabalho para se manterem acordados então eu acho que independente de toda a polêmica que nós estamos tendo aqui nesta casa o saldo é positivo porque estamos debatendo uma situação muito presente na sociedade esse é o grande problema nós vimos algumas coisas eu não quero devagar mas algumas coisas acontecendo se proliferou de uma forma absurda até absurda as as academias ao ar livre no Brasil inteiro substituíram os playgrounds das crianças nos parques e praças pelas academias ao ar livre mas nós não conseguimos colocar nas academias ao ar livre durante uma hora sequer um profissional para orientar a população que usa essa academia da melhor maneira de usar aquele espaço que é muito importante inclusive para diminuição de peso então tem algumas coisas que a gente fica na periferia discutindo nós precisamos entender também que nem todos têm acesso a essa consulta adequada da endocrinologia esse monitoramento e as pessoas voltam para as unidades de saúde com a boca seca com insônia com obstipação e sem muita com taquicardia com irritabilidade com outros problemas e aí a gente passa para o segundo passo o que que você até aconteceu a entrevista de você saber o que ela estava tomando aí você suspende de novo o medicamento e aí o efeito colateral da suspensão é ainda pior aí se come o dobro aí você tem os problemas ainda mais agravados essa é a realidade básica eu não quero os deputados foram se posicionando se posicionando e a minha fala foi encurtando opa isso o deputado Mandetta já abordou isso o deputado Jandira já abordou mas eu quero colocar esta situação do dia a dia das unidades básicas dos 5.565 municípios do nosso Brasil quanto quantos endocrinologistas nós temos para fazer esse controle para fazer essa prescrição adequada para fazer essa orientação para dizer os efeitos colaterais daquela medicação e todas as outras questões que deverão ser associadas ao uso da sibutramina no caso que nós estamos falando eu também insisto e finalizo a minha fala dizendo eu insisto eu tenho uma lei nós estamos aí eu não gostaria de legislar pela Anvisa eu gostaria que a Anvisa fizesse o seu papel eu não gostaria de ser autora da lei que exige exige das farmácias de manipulação a orientação do que eles estão fazendo e como eles estão fazendo o que eles estão fornecendo mas quando a gente acaba agindo no vácuo da agência por fim senhora doutora Rosana uma coisa que me chamou a atenção até porque nós somos muito buscados para fazer assistencialismo embora esse não seja o nosso papel se proliferou de uma forma descabida as tais biópsias de tireoide meu Deus como se solicita isso hoje eu sei que não tem a ver com isso mas é da mesma forma se a gente der uma medicação entrar no mercado e ela faz um pico como se e a gente fica pensando meu Deus como é que eu sobrevivi todo esse tempo sem esse remédio no mercado o que é esta febre das biópsias de tireoide eu quero entender desculpe se cometa até uma gafe falando isso mas são inúmeras as prescrições e graças a Deus quase todas com um resultado negativo para a malignidade obrigado deputada Rosane Ferreira teve aqui no nosso chat a participação de quase três dezenas de pessoas mas infelizmente só duas perguntas porque alguns acho que não tem condições de efetuar perguntas a não ser fazer alguns ataques que eu não repetirei a público pergunta de Fábio para a doutora Rosana Radominski houve excesso de prescrição de inibidores no Brasil? qual a responsabilidade da classe médica no uso adequado? e a Tatiana pergunta para o doutor Daniel França Vasconcelos o que é mais perigoso para a saúde? as comorbidades da obesidade ou o uso dos inibidores? eu passo a palavra agora para os nossos candidatos para a senhora Rosana Radominski eu não vou estabelecer o tempo porque a quantidade de perguntas foi muito grande só peço para que os nossos convidados definam o tempo adequado sem ser muito longo eu fiz um roteirinho aqui só para eu poder me situar e fazer a coisa bem bem objetiva deputado Paulo em relação em relação ao número de pacientes que tem seu estado agravado em relação à suspensão da medicação dos medicamentos e em relação ao diabetes agravado nós não temos como ter ideia a deputada Rosana já comentou que não são só os endocrinologistas que trabalham com esse tipo de pacientes então quem pode responder melhor a questão de controle de quais os pacientes são sendo tratados é o Ministério da Saúde o que nós temos é a gente um baias de consultório como todos aqui que o paciente reclama que não tem o medicamento nós trabalhamos no hospital universitário então hospital terciário onde nós temos ambulatórios específicos de obesidade de síndrome metabólica ambulatórios específicos de diabetes e lá nós vemos os pacientes do SUS que estavam sendo muito bem acompanhados com o peso estável aumentar o peso novamente principalmente em relação à restrição do uso da sibutramina porque é um paciente que não consegue consulta todo mês como foi comentado e ele precisa da receita todo mês ele precisa do tempo de consentimento informado todo mês e ele não pode vir muitas vezes aquela ao hospital de clínicas para receber aquela orientação então isso já mostra qual a dificuldade que nós temos em manter um paciente sobre tratamento clínico porque ele começa a tomar o remédio ele para ele volta a tomar o remédio ele para então essa é uma situação muito clara daí já vem uma outra resposta por que que o medicamento para obesidade não lá no final não representa uma melhora do risco cardiovascular porque ele não mantém essa medicação por longo tempo então não dá tempo de se saber de se fazer um levantamento se o paciente está perder o peso se manter com o peso perdido para isso ter uma repercussão em redução de morbid mortalidade cardiovascular mas nós temos uma série de outras morbid mortalidades que melhoram com o uso de medicação então essa é uma posição a indústria farmacêutica em relação a por que que não se tem mais um medicamento por que que eles não investigam ou não estudam medicamento é muito claro qual é a indústria farmacêutica brasileira que tem condições de fazer um estudo de 6 7 anos que espere um número enorme de pacientes 15 mil pacientes para ter o número de pacientes que tem uma morte cardiovascular depois de algum tempo então segurar e estudar esses pacientes 15 mil pacientes para ter um evento um desfecho cardiovascular isso é uma coisa que acontece com medicamento para obesidade que não acontece com outros medicamentos os medicamentos para diabetes os medicamentos para hipertensão eles são avaliados e dois anos depois eles são encaminhados eles são liberados e depois o estudo cardiovascular é feito posteriormente então o grande problema da indústria é essa mesmo a indústria internacional o que fica muito difícil tratar a obesidade e desenvolver um medicamento porque pode ser que 7 ou 8 anos depois esse medicamento seja suspenso por algum motivo então a gente consegue entender o porquê e a indústria brasileira muito mais ainda em relação a esse tipo de medicação esses medicamentos de segunda linha que nós chamamos os medicamentos que já existiam eles existem há 50 anos na época que eles foram desenvolvidos não havia necessidade de registro então os medicamentos eram estudados por 3 meses e eles eram colocados no mercado isso não era só o medicamento de obesidade eu concordo com o doutor Barbano quando diz que a gente precisa modificar isso é lógico então as coisas se modificaram a partir de 2013 com as novas resoluções mas aqueles medicamentos que já estavam então eles precisam apresentar novos estudos para continuarem mas eles estavam lá e já estavam há bastante tempo então eles têm uma certa representatividade eu acho que há necessidade de novos estudos sim, acho estão sendo feitos fora do Brasil estão sendo feitos inclusive um dos medicamentos que está sendo lançado é com a fentermina que tem a mesma idade que é de etipropiona e está sendo feita em combinação com o topiramato então são medicamentos antigos que estão sendo estudados novamente acho que isso é uma coisa importante com relação aos efeitos adversos das complicações por que nós não temos muitos efeitos adversos das medicações porque quando o paciente reclama de efeitos adversos a gente retira o remédio se o remédio não funciona não faz perder peso a gente retira o remédio então da onde que nós vemos as complicações? são de um uso inadequado do remédio é o uso de remites é o uso de como estimulantes então é o uso que a gente chama de recreacional isso não está na mão do médico de uma forma geral ou na mão do médico que trabalha não precisa ser um médico que trabalhe com obesidade e o clínico eu acho que aí é uma outra situação então por isso que nós não vemos um aumento das complicações isso é uma situação muito clara então as complicações realmente acontecem nesse sentido não houve migração para a sibutramina em relação aos outros medicamentos porque não iria haver mesmo porque as indicações são diferentes do uso das medicações então isso realmente não iria acontecer e uma outra situação é que a sibutramina não é um medicamento que é utilizado como estimulante não é um medicamento que é utilizado junto com álcool como remite porque ele não funciona então o uso recreacional desse tipo de medicação não existe então isso é uma coisa importante então a sibutramina ela é extremamente importante nesse sentido ela vai da doença cardiovascular quando ela foi utilizada e é utilizada onde não deveria ser em paciente com doença cardiovascular importante em um paciente com acima de 666 anos de idade então se a sibutramina for muito for bem indicada ela vai continuar sendo bem indicada ter um bom resultado e isso a gente tem certeza absoluta bom em relação a deputada em relação ao prescritor eu concordo que é realmente a posição acho que era para entender a posição de todos nós em relação a isso em relação ao relatório em que a Anvisa se baseou a retirada dos remédios nós discordamos assim de forma muito clara e isso já foi discutido anteriormente na nossa opinião o relatório é falho foi uma pena que a Anvisa se baseou num relatório onde nós encontramos uma série de falhas e às vezes a gente encontra muitas falhas o relatório novo da Nuvig que fala sobre o consumo de medicamentos por exemplo a população de risco para o consumo de medicamentos para o aumento do consumo da sibutramina vocês sabem qual é? mulher está lá bem claro que a recomendação de populações de risco uma das populações de risco para o aumento do consumo da sibutramina é mulher no último relatório que eu tenho do junho do ano passado então essas coisas às vezes atrapalham a nossa vida deixa eu ver se tem mais alguma coisa a solução eu acho que a solução uma das coisas eu gostei muito de ouvir hoje porque foi o fato de que a sibutramina ela vai continuar eu acho que isso é uma coisa extremamente importante eu acho que a outra solução seria pelo menos manter as medicações até que se pudesse fazer um estudo de longo prazo eu acho que se fazer um estudo de longo prazo se impõe eu acho que isso é importante não somos contra eu acho que isso é digamos assim deixar mais moderno e atualizado a prescrição atualizada a prescrição isso é importante eu acho que a solução se encontra de novo com uma discussão mais aprofundada e que a gente possa levar adiante eu acho que nós temos a necessidade do uso de medicação nós temos como eu disse um intervalo entre aquilo que não funciona com medicamento com só mudanças comportamentais e a cirurgia então agora é uma angústia no dia a dia o trabalho do médico que quer fazer com que o paciente obeso melhore em relação a biópsia de tiroides na verdade o que acontece não é o endocrinologista que faz a biópsia de tiroides de uma forma geral então vamos já deixar claro segundo as ecografias ficaram muito melhores então a detecção de nódulo de tiroides menor ficou mais fácil então sempre se tem hoje digamos o cuidado de evitar um câncer de tiroides que é curável quando pega quando pega num tamanho bem pequenininho então eu acho que eu tenho impressão que impressão não a realidade é essa quer dizer se começa a detectar mais cedo um tamanho menor então basicamente o aumento das funções deve ser por esse motivo em relação ao Fábio houve excessos de prescrição de inibidores? Houve eu acho que a situação não é a prescrição pelo médico que trata de obesidade ou alguma coisa em todas as situações existem excessos então nós também somos contra os excessos eu acho que a indicação tem que ser clara isso e mais uma coisa eu concordo que o médico da unidade de saúde tem que ser treinado para tratar não é possível o endocrinologista ou especialista tratar porque a quantidade é muito grande eu acho que o treinamento se impõe acho que é uma coisa extremamente importante porque ele não sabe encarar de forma adequada o tratamento então ele precisa saber como fazer obrigado a senhora Rosana Radominski com a palavra o senhor Daniel França Vasconcelos obrigado senhor presidente eu não vou repetir as coisas que já foram faladas respondendo ao deputado Paulo César na verdade sim eu nunca nunca prescrevi os afetamínicos porque eu tive a oportunidade de acompanhar três pacientes com hipertensão pulmonar e os três morreram e eu nunca nunca prescrevi não estou discutindo que por isso deveria suspender ou regularizar a medicação eu acho que precisa de estudo suspender suspender a medicação eu acho que precisa de estudo mesmo para validar a indicação desses remédios eu vejo sim paciente com uso de sibutramina com elevação da pressão arterial só que esses pacientes são acompanhados de perto e ou ajusta a medicação antipertensiva ou se suspende a droga como já foi comentado a gente vê que ele causa isso mesmo ele pode provocar elevação da pressão os estudos que mostraram os riscos relacionados ao uso da sibutramina exatamente em populações de risco então essas populações o médico tem que estar ciente disso eu queria só comentar que eu disse ficou a impressão que eu acho que o sistema SUS não funciona na verdade assim desculpe não era essa a ideia o sistema ele melhorou muito o sistema na verdade o que aconteceu é que o acesso aumentou desproporcionalmente a estrutura do sistema então hoje a população tem muito mais acesso ao sistema único do que tinha e o sistema não está preparado para isso e a impressão que nós temos lá na pronta é que realmente não funciona não funciona o fato é que o fato é que sim é lógico que melhorou eu trabalho no sistema há 30 anos e realmente houve melhora mas continua ruim não adianta a gente discutir aqui o que que está bom o que não está bom ainda tem que melhorar muito eu acho que está no caminho certo é isso mesmo não vou discutir isso é mas dizer que está está bom não está bom lá na frente é muito ruim com relação a pergunta do Fábio foi Fábio que perguntou para mim foi Tatiana Tatiana os estudos que são que foram realizados em relação a essas drogas particularmente a sibutramina Tatiana eles como o doutor disseu já comentou quer dizer na relação de eficácia e benefício eles deixaram a desejar e aí quando você vai fazer análise subgrupo você vai ver que realmente esses pacientes que não deveriam tomar droga foram os pacientes que tiveram mais risco e tiveram mais consequências dos da droga então mais uma vez a discussão se tem que proibir se não tem que proibir eu acho que o que precisa é fiscalizar em relação a atenção primária a sociedade brasileira de cardiologia tem feito uma parceria com o Ministério da Saúde exatamente para treinamento da atenção primária para que esses profissionais não só o médico mas toda toda a área paramédica possam atender melhor a nossa população e estarem mais preparados para que a atenção secundária e a atenção terciária sejam aliviadas porque hoje não se resolve lá na atenção primária e isso entope os hospitais públicos de atenção secundária e terciária só isso é só isso obrigado senhor Daniel França Vasconcelos e passo a palavra para Dirceu Brás Aparecido Barbano também vou tentar ser objetivo e tentar responder também a todos os questionamentos e fazer algumas considerações primeiro deputado Paulo César eu não disse que a indústria não o subsidiou eu acho que é importante a gente tem feito o esforço sempre de estar aqui no Congresso Nacional para esclarecer um pouco aos parlamentares como é que funciona a Anvisa diante das responsabilidades que a lei impõe quem pleiteia registro de produtos no Brasil é o produtor seja ele público ou privado ele requisita a Anvisa e hoje em 2013 certamente os requisitos que a Anvisa a agência americana que não é uma associação é um órgão público do governo americano ou as agências sanitárias do mundo todo eles cresceram muito e aumentaram a um patamar sempre olhando as pessoas que vão ser objeto do consumo daquele produto então o que eu disse é que nós não temos hoje dentro dos processos de registro dos produtos que tinham registro na Anvisa até então estudos clínicos que sustentassem o seu registro na agência não sustentariam hoje aqui no Brasil não sustentariam na Argentina não sustentariam nos Estados Unidos na Austrália em qualquer país do mundo e já respondendo um dos questionamentos que a deputada Jandira colocou como foram registrados como muitos outros medicamentos foram registrados inclusive antes da existência da Anvisa e o que tem acontecido com esses produtos muitos deles muitos eu diria 70% 80% deles hoje não estão mais no mercado e aqueles que estão só estão porque as empresas que detêm registro apresentaram os estudos clínicos ainda que produtos já conhecidos e recentemente passaram por estudos clínicos muitas empresas tem conseguido fazer os estudos clínicos eu diria há pouco tempo nós recebemos um pedido de um estudo para reagir aqui eu não tenho como não ouvir o que o deputado Manet está colocando de um fitoterápico mesmo empresas que tem fitoterápicos hoje no Brasil tem desenhado seus estudos clínicos apresentado a Anvisa ao sistema CEPConect e feito os estudos e os produtos que estão no mercado estão porque tem estudos os produtos a partir de 2003 que passariam por renovação de registros tiveram a solicitação de estudos na renovação não havia um dia específico então em 2003 se aprovou uma regra que na data da renovação aqueles produtos que não tivessem ou eles ou os seus medicamentos de referência os estudos não permaneceriam no mercado então a Anvisa tirou muitos produtos nesses últimos anos do mercado por não terem estudos clínicos e foi muito criticado em alguns casos que as pessoas consideram que tem um excesso de cuidado da Anvisa na medida em que são produtos que teoricamente seriam seguros por estarem no mercado já há bastante tempo e alguns desses produtos saíram do mercado o deputado Manil citou o exemplo de um fitoterápico que é uma mistura de planta com um produto químico só para as pessoas que estão alisando é uma mistura de um pó de uma planta de uma substância química e um extrato de uma planta esse produto então esse é um exemplo esse é um exemplo disso que eu estou dizendo mas não foi só esse produto foram centenas e centenas de produtos que foram retirados nessa última década em decorrência dessa modificação esses produtos que tiveram a renovação nesse tempo alguns deles saíram do mercado porque não tinham os estudos para comprovação nos últimos tempos tinham poucos produtos no mercado grande parte do consumo desses produtos eram produtos manipulados em farmácia porque na medida em que tem o registro do produto industrializado tem-se o entendimento que nós estamos revendo que as farmácias de manipulação poderiam manipular os produtos então por isso é que eles foram registrados no passado deputado Paulo Sérgio eu vou tomar um cuidado aqui enorme com todo o respeito a colocação que o senhor fez com a qual eu de fato eu não entendi bem eu não posso mesmo concordar o senhor disse que tem eu tenho certeza que o seu pensamento não é que classe A e B tem o direito do melhor e nós temos que deixar produto ruim no mercado que não tenham eficácia e segurança para tomar os pobres eu aqui concordo com o deputado Bournier nós temos uma preocupação com as pessoas sejam elas pobres ou não e nós sabemos que muitos dos produtos e muitos medicamentos são usados por pessoas mais pobres porque colocam no medicamento a solução de problemas para os quais elas não têm acesso a outros tratamentos e nós não poderíamos por esse raciocínio imaginar que embora não sejam medicamentos bônus que tem problema de eficácia e segurança teriam que ficar no mercado não, mas o entendimento foi eu acho que eu entendi errado eu entendi errado eu quis dizer que a classe A e classe B não é em relação a medicamento tem acesso a nutricionistas endocrinologistas academias preparadores físicos eu quis dizer nesse sentido o que eu estou dizendo para o senhor para ficar claro e CRD não tem acesso a isso mas tem acesso a um medicamento que até agora não se comprovou que seja ineficaz ou que leve alguém à morte isso então essa última colocação é uma aferição do senhor todos os dados que nós temos que estão no relatório sobre os quais nós nos baseamos indicam que a possibilidade de dano ao paciente é maior do que a possibilidade de benefício e nós não poderíamos por serem pessoas mais pobres permitir que esses medicamentos ficassem no mercado porque elas são mais pobres é isso que eu estou dizendo para o senhor deputado Mandetta eu vou ser muito objetivo nas suas respostas a Anvisa não previu um balanço após um ano da retirada do mercado desses produtos a Anvisa previu um balanço como está fazendo agora da restrição ao uso da sibutramina nós fomos muito objetivos não nós fomos muito objetivos esses produtos o balanço já foi feito nós temos décadas de informações que comprovam muito tacitamente que não há evidência de que eles tenham benefício e há evidências claras objetivas de que eles tenham um perfil de segurança crítico que coloque em risco a vida das pessoas que usam esses produtos eu só peço depois tem a réplica as perguntas do senhor só para ver se cabe a pergunta específica nessa sentença porque da maneira como o doutor o senhor colocou é uma sentença fechou não tem evidência que tem qualquer tipo de benefício e há evidências de que tem malefício ponto isso daí não foi dito que seria feito nenhum tipo de revisão está encerrado este capítulo e os esclarecimentos que o senhor ainda pediu quando o presidente dessa comissão nós estamos entregando ao deputado Rosinha que aqui consta toda a documentação que responde as perguntas que o senhor fez quando encaminhou aquela solicitação todas essas posições das sociedades de especialidade e do conhecimento científico brasileiro que se expressa muito pelas sociedades eles não tem nenhum peso nessa história a única sociedade que se manifestou favorável à permanência desse produto no mercado foi a sociedade brasileira de endocrinologia todas as outras sociedades mantém uma posição um pouco equidistante embora em um determinado momento a sociedade brasileira de cardiologia por meio do seu presidente tenha sido objetiva mas não é essa posição da médica brasileira do conselho federal de medicina da sociedade de tecnologia de todos os a ciência brasileira não se restringe a sociedades de médicos organizados pelas suas especialidades a ciência fora das sociedades médicas e nós ouvimos tanto as especialidades médicas quanto outras sociedades também científicas e que corroboram as posições que estão no relatório aqui era de conhecimento público porque ele está inclusive o deputado Alexandre disse que isso não tem a informação pública tem esse relatório está no site da Anvisa desde o dia que ele foi aprovado pela diretoria colegiada e depois foi a base da decisão da suspensão senhor presidente estou fazendo uma intervenção rápida porque nós estamos em rede nacional para o TV e nós estamos ligados no planeta terra através da internet então o doutor disse eu fiz uma correção eu falei mas no final ele voltou a afirmar e é uma afirmação que tem uma repercussão muito ruim que ele quis dizer o seguinte que eu quero que deixe o remédio que faz mal para o pobre no mercado então vamos corrigir isso aqui porque não foi essa a minha fala eu quis dizer aqui que a classe A e B tem recursos para frequentar consultórios para frequentar academias para frequentar nutricionista endocrinologista foi isso frequentar spa e ter acesso a cirurgia bariátrica que nós sabemos que por incrível que pareça hoje no nosso país para você fazer uma cirurgia de mama você tem que ficar na fila dois anos para você fazer uma cirurgia bariátrica você tem que ficar na fila cinco anos então vamos deixar bem claro que eu quis me referir que esses medicamentos que ainda não há comprovação nenhuma da Anvisa que trazem malefícios aos pacientes são medicamentos que a população mais pobre tem acesso e referendado pela sociedade endocrinologia de usá-los então deixar bem claro porque lá na minha região mesmo em Cabo Frio nós só temos um paciente operado de cirurgia bariátrica em Búzios nós não temos nenhum paciente operado de cirurgia bariátrica em Arraiva do Cabo nós não temos nenhum em São Pedro de Aldeia nós temos dois operados de cirurgia bariátrica em Araruama nós só temos um aquela região dos lagos tem um milhão de habitantes com certeza tem 100 mil obesos desses 100 mil 50 mil precisarem de cirurgia bariátrica e nós temos lá não temos nem 10 operados na região dos lagos no estado do Rio de Janeiro então eu não estou dizendo ah o medicamento é ruim deixa no mercado que o pobre vai usar nós temos que ter cuidado porque nós estamos em rede nacional e estamos ligados no planeta através das redes sociais e da internet então eu peço aqui que o doutor Diceu possa porque no final ele acabou dizendo isso que eu disse que a preocupação não visa não deixar remédio que faz mal para pobre não mas não é isso que eu queria dizer então vamos deixar esclarecido porque isso aqui é uma casa de extrema importância para a sociedade brasileira como eu estou presidindo eu gostaria que todas as réplicas fossem feitas ao final caso contrário o nosso convidado não conclui eu peço desculpa senhor presidente mas as vezes você perde um gancho que lá no final depois você já não consegue mais então isso eu acho que tinha que ser corrigido nesse momento senhor presidente mas não é peço a desculpa eu quero que eu repita ali a última frase que eu não captei sobre o relatório relacionado a sibutramina que os efeitos terapêuticos não são os adequados e os efeitos adversos são maiores é isso? só um momento eu vou me manifestar sobre a sua fala na sequência eu vou falar sobre isso só um momento a palavra vai estar garantida para o senhor Diceu até o final da exposição do tempo dele depois tem a réplic os senhores deputados e foi entregue um pedido uma solicitação de informação feita ainda pelo deputado Mandetta quando presidia essa comissão e eu acredito que o deputado Mandetta faria o que eu vou propor fica à disposição da presidência e todos aqueles que desejarem cópia assim buscar na verdade esses pedidos foram deliberados que fossem pedidos no final da audiência pública foi deliberado pela quando chegasse seriam lidos para a comissão seriam disponibilizados para quem no final da audiência pública deliberou-se que se solicitasse a Anvisa essas informações que foram aí colocadas como foi 9 de outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março cinco meses e meio nós estamos recebendo e está à disposição de todos os senhores e senhoras parlamentares que assim desejar obter cópia mais uma vez eu peço desculpa ao presidente do Rosinha entendeu deputado porque tem coisas que a vez caiu na internet caiu na boca do povo depois ninguém te faz em 2006 a deputada Jandira Feghali há cinco dias da eleição estava eleita senadora pelo estado do Rio de Janeiro e disseram no Rio de Janeiro que era a favor do aborto uma mentira que inventaram ela perdeu a vaga para o senado cinco dias antes da eleição que ela já liderava com um milhão de votos na frente então essas coisas são muito são muito importantes que fique frisado porque uma fala dessa com cinco palavras no finalzinho que o doutor seu falou cai na internet daqui a pouco vão dizer que o deputado doutor Paulo César quer deixar remédio para matar os pobres com a palavra Dirceu Barbano e no final aqueles que assim desejarem terão direito à réplica vamos deputado vou começar me desculpando com o deputado doutor Paulo César deixar claro mais uma vez o que eu disse que independentemente deles serem mais acessíveis a essas pessoas mais pobres nós estamos tratando de uma questão técnica científica e que isso sobrepõe qualquer outra questão que seja de caráter econômico deputado eu acho que foi isso que eu quis dizer inclusive dando a oportunidade de que ficasse claro que eu tinha certeza que era isso que o senhor estava querendo dizer também deputado Mandetta existe documentação sobre o crescimento de outros produtos nós temos indícios e informações extra-oficiais do crescimento porque esses produtos não são todos controlados e portanto as farmácias e as receitas que são geradas em consultórios não chegam ao conhecimento da Anvisa nós temos conhecimento sim estamos acompanhando se tiver que tomar medida de restrição da indicação desse produto para a finalidade diversa daquelas para quais eles são registrados a Anvisa pode tomar pode tomar sim embora nós temos um entendimento que quando é prescrito por médico embora não esteja na indicação registrada pela Anvisa a responsabilidade é única exclusiva do profissional que prescreve existem drogas a serem registradas sobre patente não a apreensão de anfetaminas aumentou de anfetamínicos não o mercado negro aumentou também não os dados que nós temos de apreensão de produtos ilegais de ações que a Anvisa faz junto com a polícia federal tanto em estradas em farmácias e no Brasil todo mantiveram no ano passado a quantidade e os níveis de apreensão nos mesmos níveis dos anos anteriores eu deputado citei a questão das motocicletas e tenho certeza que o senhor também sabe que não é uma questão de proibição não proibição aqui nós estamos falando de duas coisas muito diferentes é possível usar uma motocicleta de forma segura é possível usar o sódio é possível usar o açúcar é possível usar a gordura em níveis seguros para a saúde das pessoas a questão que está colocada aqui é que nos níveis prescritos nos níveis registrados e as posologias indicadas em bulas para esses produtos eles causam mais risco do que benefício à saúde das pessoas essa é a questão então nós podemos comparar e trazer uma visão simplista de que a proibição de tudo aquilo que mata seria a solução não é por isso que a Anvisa está restringindo a utilização desses produtos é porque os dados são claros e indicam que eles fazem mais mal do que bem a saúde das pessoas é essa a questão e não há níveis seguros de utilização então comparar essa questão eu só citei a questão da motocicleta dizendo que a obesidade é mais um dos grandes desafios que nós temos para cuidar da vida das pessoas assim como o trauma causado pelas motocicletas assim como o envelhecimento das pessoas tem trazido novas e mais graves doenças assim como as doenças raras assim como os agravos todos que o dia moderno causa em relação a cocaína que também o senhor citou a questão da Anvisa participar ou não a maconha desculpe participar ou não da liberação de níveis seguros eu já informei o senador Pedro Taques que é o presidente da comissão que trata desse assunto no senado que a Anvisa não dispõe de informações que pudessem subsidiar as pessoas e o país inteiro de níveis seguros de utilização da maconha eu chamei a atenção que caso o congresso nacional aprove uma medida como essa atribuindo essa função à Anvisa nós não dispomos de estudos no Brasil e creio que no mundo todo que tratem de estabelecer níveis seguros de utilização desse composto em relação aos opioides também se tem morfina no mercado tem a petidina no mercado é porque há níveis seguros de utilização desses produtos a morfina embora seja um produto altamente controlado vários aqui são médicos sabem disso é um analgésico mais seguro que existe na face da terra e para a utilização em pacientes com dores praticamente incontroláveis é um produto absolutamente seguro claro que quando se administra grandes quantidades da morfina em pacientes em estado terminal de câncer é sempre a questão que está aí colocada do que é risco e do que é benefício o benefício de não ter dor numa situação como essa pode justificar um conjunto de outras consequências do uso da morfina então também não dá para comparar opiáceos com essas substâncias não é uma questão aqui não é uma questão de controle aqui é uma questão de inexistência de perfil seguro de utilização nós estudamos muito possibilidades de aumentar o controle mais uma vez seria a oitava vez que a Anvisa iria aumentar o controle sobre esses produtos chegamos à conclusão que não há níveis seguros de utilização não é uma questão de controle é uma questão de risco e de segurança uma outra coisa que se coloca é pesquisa clínica porque como é que alguém que interesse que tem olha eu acho interessante porque esses produtos ficaram 50 anos no mercado nem as sociedades médicas nem as sociedades científicas se interessaram em fazer qualquer estudo que pudesse verificar se aquelas pessoas que usaram em algum tempo do seu tratamento com a obesidade esses produtos tiveram uma vida viveram mais e melhor do que aquelas pessoas que não usaram os produtos ficaram 50 anos no mercado ninguém produziu esses estudos nem os cientistas nem os médicos interessados em usar os produtos e nem as indústrias então o fato é que hoje não se dispõem dessas informações isso é verdade e se dispuséssemos olha os estudos que já envolveram esses produtos ao redor do mundo indicam que muito provavelmente eles não conseguiriam ser registrados porque eles não atingiriam aquele mínimo que é outra coisa que é importante que as pessoas saibam os medicamentos quando são registrados em Anvisa eles não são eficazes em 100% das pessoas os testes clínicos Torosmar Terra sabe muito bem disso precisam comprovar um grau de eficácia que é comparado com o risco muito dificilmente os estudos indicariam um grau de eficácia desses produtos que pudesse suplantar a questão do risco a última pergunta o senhor me perguntou se no FDA tem registro de algum desses produtos no FDA tem o registro da dietilpropiona que foi retirada um tempo do mercado e voltou há pouco tempo atrás uns 4 anos no mercado depois que passou por estudos clínicos a empresa que registrou lá apresentou ao FDA os estudos clínicos dessas substâncias as outras duas não tem nos Estados Unidos a Fentermina cujo registro nunca foi solicitado aqui no Brasil o fato é que além de um Fepramona presente nos Estados Unidos o Mazindolfo e o Porex não estão presentes no mercado daquele país e não estão presentes em praticamente nenhum outro país que tem uma agência reguladora que cobra estudos clínicos de eficácia e segurança para o registro dos produtos deputada Jandira eu acho que a pergunta que fica da senhora é a questão do papel do médico a autonomia do médico eu durante 20 anos passados na minha vida profissional eu trabalhei fazendo gestão de serviço de saúde e eu aprendi ao longo desse tempo que o gestor de serviço de saúde ele pode querer qualquer coisa para aumentar a eficiência do seu serviço mas se ele não tiver bons médicos e conseguir o apoio das equipes médicas ele não consegue ser gestor de sistema de saúde nenhum o Dr. Mandetta e o Dr. Osmar sabem muito dizem que foram gestores até pouco tempo atrás o médico tem papel central na questão da assistência à saúde isso é notório e não há que se discutir no entanto nenhum médico aqui no Brasil está livre da atividade de regulação da Anvisa os médicos brasileiros os médicos americanos os médicos europeus estão livres para prescrever qualquer medicamento que as agências reguladoras autorizam entrarem ou permanecerem no mercado então aqui não está se falando da relação o que está colocado primeiro não é a relação do médico com o paciente o que está colocado aqui primeiro é a questão da atividade reguladora de uma agência reguladora como é aqui como é nos Estados Unidos na Europa qualquer outro país que tenha autoridade reguladora então eu acho importante para tranquilizar os médicos eles nem ficam sabendo mas a Anvisa indefere o registro de dezenas de medicamentos por mês que nós a Anvisa cumpre o seu papel não permitindo que eles cheguem ao mercado e portanto nunca serão prescritos por médicos por outras vezes retiram produtos do mercado então aqui a Anvisa não está confrontando médicos eu particularmente sei que a diretoria nós temos muitos médicos que trabalham na Anvisa muitos médicos nós somos centenas de médicos que trabalham na Anvisa assim como temos centenas de farmacêuticos temos enfermeiros nutricionistas químicos engenheiros etc são mestres a Anvisa tem mais de 200 mestres a Anvisa tem mais de 50 doutores muitos deles médicos que trabalham na Anvisa não é uma questão de confrontar a liberdade do médico é que a liberdade do médico aqui vem depois daquela que o próprio congresso nacional atribuiu como responsabilidade da agência em decidir ela se algo pode chegar ou não para consumo das pessoas e eu acho que essa é uma questão que pode ser revista pode ser quebrada mas para a sociedade ter um ente regulador como aparato do Estado que possa olhar a questão do risco e do benefício independentemente de qualquer outra relação que pode haver sim e há e eu acho sempre que é muito bem-vinda e muito necessária a relação dos médicos e dos seus pacientes quanto mais rica ela é quantos e quantos casos a gente que é foi secretário de saúde e houve eu era administrador de hospital as pessoas não estão precisando de nada a não ser uma boa uma boa consulta e um bom olhar do médico sobre o seu problema que muitas vezes não tem receita de medicamento não tem pedido de exame as pessoas embora mais felizes do que quando tinha lá um conjunto de coisas para fazer então essa questão eu acho que ela é central e tem que tirar essa discussão desse tema aqui o que está colocado é qualquer médico no Brasil em qualquer outro país do mundo que tem agência reguladora está sujeito a esse crivo do estado e a sua prescrição depois que o produto está no mercado ela é livre portanto passa pelo crivo e o olhar da autoridade reguladora então começar dizendo para o senhor nós temos absoluto consenso em relação a avaliação da sibutramina nada do que eu falei aqui do desequilíbrio entre a questão da eficácia e da segurança for relativa à sibutramina a Anvisa manteve a sibutramina no mercado mesmo sendo questionada nós somos questionados em todos os fóruns internacionais dos quais nós participamos e nós sempre dissemos a Anvisa tomou a sua decisão porque nós temos autonomia nós estamos olhando os interesses do nosso país então nós não trabalhamos dessa forma deixa esse ou do tipo deixar esse para agradar um grupo ou outro grupo eu estou dizendo para o senhor e eu sou responsável por essa instituição hoje tenho muito orgulho de ser a Anvisa tem 1.300 servidores foram contratados há menos de 5 anos são especialistas em regulação depois tem mais mil funcionários públicos a Anvisa é um dos órgãos hoje que tem a menor relação de funcionários de confiança que não são servidores públicos certamente porque a Anvisa tem mais de 96% dos seus cargos de confiança ocupados por servidores públicos que são técnicos são médicos são farmacêuticos tem lá uns economistas uns físicos mas a grande parte deles são servidores públicos muito bem remunerados pelo Estado brasileiro ganham um salário digno para que desempenhem as suas funções de Estado que eu concordo com o deputado Felipe Bournier as agências precisam ter controle da sociedade elas não são entes autônomos que não podem e não devem sofrer controles não porque eu sempre digo lá dentro inclusive tem vários servidores da Anvisa aqui Anvisa e nenhuma outra agência pode ser capturada pelo setor regulado mas ela também não pode ser capturada pelo seu corpo de servidores nós temos que cuidar muito bem dessas instituições porque se bem cuidadas elas podem cumprir um papel importante em momentos como esse para desatribuir da função do parlamentar de ter que ter uma preocupação o deputado Mandir tem essa preocupação e nós já conversamos várias vezes de ter que ficar aqui debatendo uma questão de caráter por vezes técnico e científico que eu acho que tem que debater se é relevante tem que ser debatido aqui mas esse aparato de Estado está se formando para que nós tenhamos uma confiança nele tão grande quanto os americanos tem o FDA e os europeus tem na agência europeia então eu tenho certeza que por autorização da Anvisa os preços da sibutramina não subiram porque é proibido subir preço de medicamento no país a não ser o aumento que é autorizado pelo governo anualmente então mas esse é um dado que nos interessa e eu tenho certeza que o pessoal da área de controle de preço está aqui eu vou pedir para olhar porque esse é um dado importante e a última questão só que eu pediria ao senhor como homem público que se o senhor tem conhecimento de fontes ilícitas de obtenção de substâncias que são controladas e proibidas que o senhor também nos informe que a Anvisa vai tomar providência deputado Felipe Bournier eu vou repetir aqui o que eu disse antes é possível dirigir de forma segura é possível usar o carro de forma segura é possível usar a moto é possível usar sódio é possível usar refrigerante inclusive por mais polêmico que seja o senhor viu em Nova York esses não esses não bom se eu não tiver essa segurança de vir aqui diante dos senhores diante da sociedade toda que nos assiste com que cara que eu assinei a resolução que fez a proibição desses produtos eu estou no cumprimento estrito da minha responsabilidade legal e com o respaldo técnico e científico que o corpo de servidores e os cientistas que nos auxiliaram nisso nos indicaram alguém pode indicar o contrário como disse o doutor Daniel o deputado Alexandre a ciência é dinâmica alguém pode nos indicar o contrário hoje nós não temos essa informação contrária isso está muito consolidado na Anvisa por menos que algumas pessoas possam gostar então esses medicamentos não por isso eles foram tirados do mercado e é bom que a sociedade saiba disso deputado Jandira o que responder para a sociedade hoje eu daria duas respostas primeiro não tem caminho mágico para tratamento da obesidade e segundo quando as pessoas nos perguntarem e os meus medicamentos nós temos de responder para elas esses medicamentos foram tirados do mercado porque eles não tem segurança maior do que o seu benefício e foram tirados em defesa da saúde das pessoas e nós temos clareza disso e tranquilidade em vir aqui e afirmar isso por menos que algumas pessoas possam gostar disso e o dia que alguma empresa algum órgão que seja realizar um estudo e alguém pedir um registro de um produto desse e apresentar esse estudo foi apresentado um ano antes a Associação Médica Brasileira através das diretrizes clínicas da saúde suplementar a Agência Nacional de Saúde Suplementar falou sobre obesidade e sobrepeso fez estudo Felipe eu só peço que a réplica seja inscrita se inscreveu porque não está aí falando que não houve apresentação eu só peço eu só peço que a réplica seja inscrita quem se inscreveu para a réplica até o momento foi a deputada Jandira Feghali que se inscreveu e eu vou obedecer a lista das inscrições doutor Paulo Sérgio doutor Mandetta deputado Mandetta então vai ser inscrito e vai ter para todo mundo aqui o tempo necessário para concluir senhor Anderson Barbar não houve apresentação de estudos relacionados aos produtos que estavam registrados na Unvisa não havia nos dossiês e não houve apresentação de estudos que demonstrem eficácia e segurança desses produtos para o tratamento da obesidade em médio e longo prazo deputado Filipe Brunel o senhor fez um conjunto de questões aqui que eu vou buscar responder as diretrizes que foram feitas pelas sociedades médicas elas foram contestadas pelos dados que foram apresentados para a diretoria colegiada que levaram a essa decisão e as sociedades tiveram a oportunidade de defender o seu ponto de vista e não nos apresentaram nenhum dado que pudesse contestar os dados que contestaram os dados iniciais com o agravamento como deixar os pacientes como fazer com os pacientes eu digo para o senhor com toda a tranquilidade que eu tenho como profissional de saúde que sou sanitarista que sou e como presidente da agência nacional de vigilância sanitária hoje sujeitar esses pacientes ao uso desses produtos significa cuidar mais mal da vida deles do que buscando caminhos menos certamente milagrosos mais responsáveis no tratamento da obesidade que não é um problema fácil de se tratar e não será com o tratamento e o uso de produtos que são ineficazes que nós vamos resolver o problema das pessoas porque retirar os três de uma vez se os três tem mecanismos diferentes os três tem o mesmo perfil crítico de segurança em relação ao benefício que causa e aqui nós entendemos que nós não estávamos comprometendo e temos clareza disso o tratamento da obesidade no país que não pode e não deve depender de produtos que são ineficazes que colocam em risco a vida das pessoas que causam transtornos psiquiátricos que causam transtornos cardíacos e que fazem mais mal do que bem e são mais arriscados do que a própria obesidade no seu tratamento porque retirar se não há óbito o senhor espasme mas nós tínhamos no Brasil mais de 200 mulheres com problemas associados ao uso de implantes mamários fraudados na França nós não tínhamos nenhuma informação dada por médicos desses problemas então eu é muito temerário afirmar que não houve óbitos no país associados a esses produtos nós não temos registro no sistema da Anvisa de óbitos temos registros de eventos adversos graves eventos adversos gravíssimos e certamente se houve óbitos eles não foram notificados na Anvisa é provável que tenha havido porque há relatos no mundo todo de uso prolongado desses produtos embora a bula desses medicamentos indicassem que o seu uso não pode exceder a seis meses eu vivo recebendo essas mesmas mensagens que os senhores recebem dizendo eu usava o medicamento há três anos há quatro anos há dez anos alguém prescreve esses medicamentos e aí esses produtos não são seguros nem para uso em seis meses que dirá para uso em três quatro ou dez anos bom a última uma última questão por que retirar se são baratas existem medicamentos baratos que matam as pessoas e não é porque eles sejam mais caros ou mais baratos que eles precisam e devem ficar no mercado por que retirar se estão no mercado americano o único medicamento que tem no mercado americano é a anfepramona e se alguma indústria apresentar aqui no Brasil os estudos que foram apresentados na agência americana para registrar no Fepramona eu penso que a Anvisa vai analisar e vai emitir um parecer técnico científico voltado a análise que ela faz com qualquer outro produto por fim colocar para deputada Rosane que eu já pedi e o pessoal da Anvisa está estudando cada vez que eu encontro a senhora eu fico envergonhado com isso porque de fato eu acho que é uma falha da Anvisa eu já externei isso eu tenho absoluta concordância com a senhora que os medicamentos manipulados precisam ter bulas precisam ter as mesmas orientações que os medicamentos industrializados tem para os pacientes eu tenho certeza nós vamos apostar uma corrida aqui ou o projeto de lei da senhora vai virar lei ou nós vamos ter uma norma antes em relação a isso as academias da saúde deputada são uma política do ministério da saúde já tem milhares implantados no país e como que o ministério tem feito para estimular a existência de profissionais de educação física as prefeituras que comprovam o contrato nas equipes de saúde da família do profissional de educação física elas tem um adicional de até 14% no valor do custeio mensal os núcleos da ciência de saúde da família também é a maneira pela qual o ministério tem buscado estimular isso a última questão que fica que eu acho que é importante é uma resposta a esse tema do proibir ou fiscalizar nós acabamos de fazer uma consulta agora com a sociedade 110 entidades se manifestaram manifestaram o interesse em fazer parte na Anvisa de uma força tarefa que vai obrigar o uso da receita médica na dispensação de medicamentos em farmácias nós inclusive tivemos de prorrogar o chamamento porque até o último dia a torrazinha não tinha nenhuma entidade médica que havia manifestado depois falamos com a AMB o pessoal da cardiologia também vai fazer parte com a gente mas a ideia é justamente estabelecer medidas claras que tem um impacto objetivo para o país sair dessa situação para mim uma vergonha e é um problema de saúde público enorme em que as farmácias do Brasil vendem medicamentos que tem exigência de receita sem receituar o médico então nós vamos sim tratar de aumentar a fiscalização e cobrar o que não se aplica a esses produtos eu volto a repetir os dados sobre os quais a diretoria da Anvisa tomou a decisão indicam que não há fiscalização que resolva que não há restrição que resolva porque o perfil de segurança dos produtos é crítico e não representa ganho quando se trata do doente obeso observando como é que esse doente poderia se beneficiar usando uma droga que causa risco de transtornos psiquiátricos que causa riscos de riscos cardíacos de infarte de AVC e que são relatados na literatura mundial como um todo e aqui não se trata da sibutramina quando eu disse que ela pode ficar é porque nós recebemos um relatório essa semana isso vai à diretoria colegiada e como a diretoria tem tido cuidado de respeitar o entendimento técnico nos pareceu bem consistente o relatório da equipe técnica que propõe a permanência da sibutramina com esse controle ainda pode ser que a gente reduza o controle um dia pode ser mas acho que hoje é difícil dizer que seria possível reduzir esse controle obrigado doutor Rosinha pela paciência obrigado senhor Edição Barbano agora está inscrita para a réplica deputada Jandira Fegali deputado Paulo César deputado Felipe Brunir com a palavra deputada Jandira Fegali basta um minuto está inscrito não é porque me preocupa às vezes como é que pode ir pode obrigado é que eu respeito a presidência não me autorizar eu não falo muito bem não é apenas aqui uma preocupação primeiro que eu tenho assim algumas concordâncias com o presidente da Anvisa quanto ao SUS por exemplo análise de que o SUS é uma conquista tenho concordância de que a Anvisa tem um papel fundamental no Brasil e que é respeitado eu já tinha dito isso e com uma visão que a própria deputada Rosana aqui colocou de que eu não gostaria de legislar no lugar da Anvisa por isso eu levantei a minha questão em relação ao projeto do deputado Felipe Bournier que eu acho que ele é muito definitivo em relação a ação da Anvisa mas também é importante que a gente aqui esclareça algumas coisas para também deixar aqui um desafio para essa comissão a gente sai de novo dessa audiência sem solução nós saímos de novo no impasse ou na falta de uma perspectiva concreta de resolver o problema primeiro assim sempre que eu discuto saúde eu discuto sob a ótica do usuário eu sou médica sou profissional de saúde considero que saúde não se faz com computador tem que ter um profissional são fundamentais porque a saúde precisa de emoção precisa de sentimento precisa de conhecimento precisa de tocar no paciente precisa então os profissionais precisam ser defendidos na sua dignidade na sua condição de trabalho mas o centro da minha defesa quando eu discuto saúde é o usuário é quem está ali do outro lado da mesa e quando aqui eu abordei a questão do papel do prescritor foi olhando para o usuário porque qual é o argumento levantado tinha um abuso de uso portanto um negócio que estava no mercado há 50 anos eu retiro não é um produto novo que a Anvisa defere ou não a entrada no mercado é um produto que sai sem uma alternativa e que neste caso substitui de fato o papel discricionário do prescritor por isso eu levantei o papel do profissional não é o confronto mas é foi desconsiderado o papel mediador desse prescritor que tem condição de avaliar risco até porque ele atende o paciente tem uma dose mediada pelo prescritor para avaliar que dose eu posso ou não posso dar até porque muitos medicamentos tem risco e o prescritor tem condição de avaliar e uma questão que me preocupa aqui doutor Dirceu é que se por um lado a gente é questionada a avaliação de benefícios por outro lado a gente também não tem no concreto na vida real a pesquisa do prejuízo eu pelo menos não tenho o conhecimento o que a gente tem é o seguinte olha o benefício quem está discutindo aqui está dizendo que tem benefício na vida concreta agora a quantidade de lesões cardiovasculares acidentes vasculares cerebrais que a gente tenha visto na nossa realidade eu também não tenho dado então é muito complicado a gente fazer a discussão assim porque eu digo o seguinte eu retiro o FDA tem dois desses medicamentos lá aprovados ou um ou dois ou três que seja diferentemente de nós a gente não tem alternativa para essa para essa prescrição às vezes a gente diz vamos para o hábito saudável claro nós vamos para o hábito saudável mas ele não é suficiente para um determinado grupo de pacientes e aí faz o que? não dá para ir todo mundo para a cirurgia então nós temos que ter uma saída então eu sinceramente saio daqui angustiada ainda porque nesse grau eu não gostaria de ficar entre a inexistência de possibilidade medicamentosa e este projeto porque é isso que a comissão está colocada aqui nós precisávamos ter uma construção de uma saída que não fosse nenhuma coisa e nem a outra compreendo o papel técnico da Anvisa acho que pela sua posição é difícil uma revisão da decisão e nós vamos ter que ter uma saída novos dados daqui a uns três anos talvez esse é o problema e até lá né então me preocupa que como nós aqui nós vamos ter que discutir o que fazer mas me preocupa que a gente sai de novo num impasse sem uma possibilidade real de solução Deputado Mandetta a premissa de que esta é uma posição não existe nenhum nível de confiabilidade de segurança nessas drogas nessa classe de drogas que eu ouvi aqui hoje me pareceu padical jogou-se todas as especialidades deixou-se a sociedade de endocrinologia como se ela tivesse uma visão corporativa comercial a maneira como foi provavelmente colocado para a sociedade de cardiologia dentro da agenda dela ela fala é não vejo grande benefício passou a ser a utilizado de que todas as especialidades concordam não dizer que o médico não pode prescrever porque não tem não tem discernimento técnico para saber qual é o paciente que se beneficiaria daquela eventual droga é extremamente extremamente maniqueísta por parte da Anvisa num assunto que não é preto ou branco não é certo ou errado onde mais do que nunca a máxima de que cada caso é um caso se aplica onde existir um problema uma angústia que me traz o indivíduo até aqueles que se prepararam para recebê-los e que estão olhando para o seu arsenal e sabem que eventual paciente poderia sim se beneficiar na sua ótica no seu preparo naquilo que ele foi autorizado pela lei desse país de fazer que é o discernimento entre o que eu tenho para beneficiar esse indivíduo dentro do princípio hipocrático de não posso ser mais nocivo do que a condição do que me trouxe aqui do non noceres do hipócrates ou seja estou habilitado para fazer isso e se acometer se fizer isso errado estou submetido ao código de ética médica que é o código de ética mais rigoroso de todas as profissões liberais de todas pode somar todas que não dá o número de deveres do médico do que em relação aos direitos que está submetido a responsabilidade civil criminal e de repente eu escuto uma sentença aqui de que acabou está encerrado esse capítulo está encerrado não tem opção para esta doença esta doença vocês mandam as pessoas andarem fechar a boca ou mandam para a cirurgia entendeu que essa é a posição o estado brasileiro entrando dentro dentro desta relação o estado paternalista falando isso aqui é bom para você isso aqui não é bom para você também está em jogo quando o presidente Bush nos Estados Unidos ele pregou ele chegou e falou nós não vamos dar dinheiro para programas de AIDS que não sejam aqueles da abstinência sexual foi a proposta do Bush o Brasil teve coragem de chegar e dizer não nós vamos procurar o nosso caminho porque é lógico se ninguém tiver relacionamento se tiver abstinência sexual absoluta só entra o casal o AIDS vai cair lógico que vai mas não era esse o caminho então se eu proibir esse remédio eu acabei com o problema da obesidade lógico que não criou-se um monstro estão usando medicamento de uso cruzado indiscriminadamente a Anvisa não tem condições de fazer esse controle senão ela vai começar a proibir esse e vai ficar num jogo de casa e rato porque vai surgir um outro e eu vou proibir o outro depois vou proibir o outro depois vou proibir o outro até eu proibir tudo que age porque se chegarem para as pessoas e falarem que pílula de rato emagrece elas vão tomar a pílula de rato a pressão sobre elas a obesidade é muito maior do que a discussão sobre o medicamento então eu vejo que o estudo não é um estudo nacional não tem um estudo brasileiro nós não deliberamos a Anvisa não deliberou sobre o estudo nacional sobre a cultura do brasileiro sobre como o brasileiro se relaciona com a obesidade sobre como o cidadão que veio aqui falou assim esse medicamento é utilizado nos meses de setembro e outubro ele é sazonal as pessoas usam porque querem ir à praia 4 quilos 3 quilos 5 quilos mais magros isso é um pecado isso é um direito daquela mulher para se defender dessa opção se ela quer emagrecer 3, 4 quilos é proibido isso nós vamos proibir isso isto tem risco cardiovascular zero de segurança nós ficamos 50 anos prescrevendo e matando pessoas e não sabíamos não havia nenhum estudo nós nunca soubemos disso eu vejo doutor com toda sinceridade a Anvisa deliberou sobre o mais absoluto critério técnico a Anvisa é uma agência que nos orgulha que está fazendo em torno de 10 anos de vida correto 14 anos de vida ou seja na adolescência firmando a sua personalidade e ao proibir ela marca uma posição e as voltar atrás na posição hoje me parece muito mais um drama da sua própria adolescência de não voltar atrás porque voltar atrás poderia significar um sinal de hesitação ou fraqueza do que qualquer outra coisa eu sugeriria e fica aqui uma sugestão que estes medicamentos fossem elevados a categoria de controle medicamentoso do mesmo nível dos opióides que tem dentro do seu escopo de segurança como foi dito aqui que é uma classe extremamente segura de analgésicos mas que depois da terceira quarta ampola está todo mundo pedindo para tomar porque ela causa uma adição absurda todos aqueles que tem pacientes com dor em pós-operatório em hospital sabem do que eu estou falando muitas vezes você não consegue mais tirar o paciente daquilo dali porque ele quer o opióide então coloque esses medicamentos naquela classe coloque somente os profissionais que trabalham na alta complexidade do serviço público para prescrever controle o prescritor controle e banque a Anvisa tem dinheiro ela é uma agência rica banque o primeiro estudo brasileiro de longo prazo aonde a gente responde as perguntas brasileiras sobre o que é que é verdade o que é mentira o que é mito o que não é porque baseado nessas premissas que eu escutei aqui não vai adiantar porque esse projeto aqui nessa comissão vai votar se ele for aprovado aqui nessa comissão para que a Anvisa não faça ele ainda vai ter que passar por tanta por tanta comissão aqui dentro é tão possível passar pelo senado é tão impossível isto aqui este esse esse documento levaria tantos séculos para que isso daqui andasse que nós não estamos discutindo uma ameaça à Anvisa a Anvisa vai conseguir sentar pode ficar tranquilo que o congresso não vai conseguir votar isso daqui e desfazer essa resolução mas o congresso vai sim apontar com as verdades que o congresso tem com o auxílio das sociedades que estão aqui com o auxílio das evidências científicas que estão aí e ciência ela é muito bacana porque a verdade sempre prevalece é só uma questão de tempo talvez o tempo que leve esse projeto para andar aqui dentro vai ser o tempo que leve para a Anvisa amadurecer passar da adolescência entender que obesidade é uma coisa extremamente complexa e começar a ouvir mais aqueles que estão enfrentando o problema da obesidade Deputado Paulo César Senhor Presidente desde já agradecendo aqui pela nossa audiência pública agradecendo a exposição dos nossos convidados e a gente sempre sai ganhando com os nossos convidados a audiência pública sempre enriquece aqui os nossos conhecimentos assim como também acho que os deputados também foram bastante felizes nas suas falas quero discordar aqui do nosso querido Mandetta porque eu acho que o sobrepeso e a morte não esperam sabe e fico na primeira fala da Jandira quando ela diz que nós precisamos de uma medida mais urgente nós precisamos de uma coisa mais acelerada nós não podemos nós temos que tentar quebrar esse rito aqui das nossas comissões para que a gente dê celeridade a isso aí e logicamente até contribuindo com a Anfisa e a Anfisa contribuindo com a gente para que a gente possa fazer que esse projeto tramite com mais rapidez e quero dizer também aqui em cima das últimas palavras do doutor Dirceu porque a partir do momento que um diretor presidente de uma agência nacional de vigilância sanitária diz aqui para a internet diz para o Brasil que os médicos que prescreviam esse medicamento ou que insistem prescrever eles estão tentando matar os seus pacientes foi o que foi dito aqui né então é uma preocupação aqui com a doutora Rosana e alertar o Brasil para que não não voltemos a idade média né das cruzadas que ninguém precisa ir amanhã de manhã para a porta da doutora Rosana do consultório dela para incendiar o consultório dela não porque foi dito pelo Dirceu as pessoas podem chegar amanhã na clínica doutora Rosana eu vou pedir uma questão de ordem para o senhor porque definitivamente o doutor Mandetta vem aqui dizer que eu falei que os médicos são incapazes o que não é uma verdade eu vou ter o mesmo respeito que o deputado pediu a mim quando eu disseu o senhor disseu já cortei ali pode ver que não está acesa a luz é o que eu não disse eu não disse isso depois logo em seguida tem a palavra ele falou mas já teve a tréplica também pelo pelo regimento eles tem um minuto final para se despedir eu vou concedir então foi feita fez aqui uma acusação então dizer aqui a todo o Brasil tanto a doutora Rosana quanto demais profissionais médicos desse país né e dizer aqui a população não precisam não precisam acusar os seus médicos dizendo pois doutora a senhora passava esse remédio para mim a senhora queria me matar então é isso as pessoas vão dizer isso amanhã no país porque fez dois alertas aqui olha esses medicamentos estão proibidos esses medicamentos jamais poderiam ter sido usados porque esses medicamentos são prejuciais de saúde com efeitos colaterais e podem levar ao óbito foram essas as palavras então tem que ser dito a população brasileira que isso não é verdade isso não é verdade eu não utilizo esse medicamento porque eu sou cirurgião mas sei os benefícios desse medicamento e isso não é verdade a verdade que tem que ser dita é que esses medicamentos foram proibidos pela incapacidade pela incapacidade do nosso governo pela incapacidade da agência nacional de vigilância sanitária de fiscalizar legalizar o uso desse medicamento de fazer pesquisas relacionadas a esses medicamentos essa que é a verdade e vamos continuar debatendo nessa casa essa é a casa do debate e é com alegria que a gente recebe aqui os nossos convidados que vem enriquecer os nossos conhecimentos para que a gente continue debatendo em favor do povo brasileiro e agradeço aqui a presença dos ilustres convidados agradeço ao nosso presidente e muito obrigado a todos que puderam acompanhar essa audiência Obrigado doutor Paulo César mas não é fazendo defesa de ninguém mas como médico nós sabemos que qualquer medicamento qualquer um desde o mais simples ao mais complicado pode levar a óbito se não for bem usado todos nós sabemos disso inclusive uma simples aspirina deputado Felipe Bournet Sr. Presidente senhoras e senhores agradecer aí a a mobre participação nossa audiência pública afirmar mais uma vez aqui que eu sou favorável que tenha sempre essa fiscalização mas contra essa proibição dizer aqui que saio daqui triste que uma vez que não vamos ter um encaminhamento aqui para o problema da obesidade então talvez qual seja a saída uma alternativa a minha sugestão aqui que eu apresento hoje é que nós coloquemos em votação esse projeto e lá se vote se rejeite aprove se coloca um substitutivo mas que a gente dê procedimento e oportunidade para se debater em outra comissão no caso ela vai daqui para a comissão de Constituição e Justiça mas dizer que realmente se fala da dificuldade de se aprovar projeto de lei que é uma coisa muito difícil isso demora muito tempo mas se tiver uma mobilização popular que é o que eu vejo e acredito que se vem acontecer nesse país pode ser que alguma coisa se modifica a exemplo aí tivemos projetos que ficaram parados há muito tempo nessa casa como até o projeto da ficha limpa que por uma mobilização popular teve aí uma ampla urgência e hoje é uma realidade no Brasil então aproveitar a oportunidade daqueles que nos assistem através dos meios de comunicação da TV Câmara da internet para que a gente comece sim a se organizar através das redes sociais através utilizando quem sabe artistas muitos dos quais utilizam e já utilizaram também inibidores de adipetite e chamar a classe médica junto àqueles que realmente se sentiram discriminados em relação a essa proibição de fazer sim uma grande movimentação está aqui acontecendo aqui ao lado aqui ó na comissão de direitos humanos da casa a qual foi eleito um presidente e quem sabe aí nos próximos dias ou até mesmo nessa semana se tem um desfecho em relação a isso decorrente de que? da realidade hoje que está sendo ignorada aqui dentro dessa comissão que é a realidade hoje que as pessoas estão completamente conectadas e não vão ficar acatadas e inibidas de discutir essa realidade porque elas não aceitam mais que A ou B coloque o que deve se fazer porque acreditam acima de tudo na vontade própria e acima de tudo na capacidade médica dos profissionais que os acompanham eu gostaria só de fazer duas deixar duas perguntas aqui a vossa excelência doutor Disseu o senhor alguma vez chegou a apresentar o trabalho da Anvisa onde mostrou que esses produtos são de certa forma ineficazes gostaria-se de saber isso de vossa excelência se existe isso dentro da Anvisa que por favor apresentasse para esta comissão e outra pergunta se o Anfrey Pramona que é aceito pelo FDA e já que temos pressa não seria viável entrar em contato com o FDA e questionar em que eles basearam a aceitar o produto estas são minhas perguntas e agradeço a todos por esta grandiosa oportunidade e mais uma vez afirmando que vossa excelência que coloque em votação esse projeto de lei a sociedade não pode mais esperar já está nessa comissão há mais de um ano este projeto coloque em votação que reprove ou que aprove mas coloque não podemos mais ficar adiando já tiveram várias audiências públicas nessa sociedade exaustivamente sendo debatido já tivemos várias formas de colocar mais adiante esse projeto em relação a medidas regimentais de adiamento de votação de pedido de vista de mudança de projeto então acho que já chegou a hora chegou a hora do baixo de cada parlamentar meter a cara e dizer para a população brasileira quem é favorável e quem é contra e por que essa é a minha sugestão obrigado obrigado deputado Felipe Bonier deputado Alexandre Rosso a nossa convidada tem que pegar o avião ela está pedindo para falar para poder viajar depois eu passo a palavra para o senhor então dois minutos senhora Rosane Radominski para as suas considerações finais e a despedida obrigado deputado Alexandre independente do resultado dessa discussão acho que o importante é a gente poder colocar os pontos de vista eu acho só eu gostaria de fazer uma parte que a sociedade brasileira de endocrinologia ela foi o porta-voz de uma série de sociedades quando nós discutimos o assunto nós temos uma visão nós queremos o mesmo bem do paciente nós temos só que nós temos uma visão diferente da visão que a Anvisa tem então mas nós trabalhamos para a mesma coisa então é importante que fique bem claro isso nós olhamos nós estudamos os mesmos os mesmos trabalhos que a Anvisa estudou e tivemos conclusões diferentes sobre a segurança sobre a eficácia dos medicamentos mas a ideia é que a gente possa trabalhar exatamente em função do paciente nosso então sempre que a gente puder estar discutindo sempre que a gente puder auxiliar e nós estamos às horas obrigada obrigado senhora Rosana Radominski e obrigado por toda a participação nessa audiência pública boa viagem de retorno e eu passo a palavra ao deputado Alexandre Rosso eu queria aproveitar a oportunidade de público e convidar a doutora Rosana para uma uma discussão que nós vamos ter sobre obesidade mais no segundo semestre e deixar duas coisas aqui que eu acho importante eu fiz um convite público a uma outra audiência que nós vamos ter sobre o assunto de obesidade mas depois chegarei a senhora porque você já participou de outra audiência com a gente na minha breve carreira médica eu aprendi algumas coisas que são interessantes ao médico sempre cabe às vezes tentar ver o que o paciente realmente necessita e nem sempre aquilo que ele precisa aquilo que ele necessita é aquilo que ele pede eu quero deixar essa frase porque essa é uma frase importante esse assunto é um assunto que nós temos que fazer uma diferença entre a política e a questão técnica a questão técnica ela tem que prevalecer sobre isto nós temos que nos basear em algumas coisas concretas e não simplesmente se eu acho que isso está certo ou se aquilo está errado porque se nós fomos para uma discussão política aqui dentro dessa casa talvez a gente vá tomar decisão a decisão não tão correta os meus pacientes de obesidade muitos deles chegam com aquela ideia de que o médico vai colocar ali um botãozinho ou já existe uma droga mágica que um dia para o outro ele deixa de ser obeso isso não é bem assim sendo assim eu queria deixar dois pedidos aqui e acho que essa audiência ela é proveitosa assim mesmo que nós estamos repetindo o mesmo assunto ela é proveitosa quem visa em função de que a única opção terapêutica medicamentosa que nós temos hoje é a silutramina que ela revise essa questão da necessidade da prescrição máxima de ser de 30 dias isso é uma questão de saúde pública é impossível para as pessoas irem ao médico todo ano nesse país imagina ter que todo mês para pegar uma receita para alguém que está tratando acho que isso foi o responsável inclusive por aumentar o preço da silutramina no mercado e isso é fato é comprovado é só entrar na internet aqui você vai ver que hoje se compra a silutramina 100% mais cara a partir disso por isso que eu fiz aquele comentário em relação de que quando o presidente da Anvisa faz uma fala isso repercute no mercado de alguma forma então eu gostaria que a Anvisa analisasse isso de uma forma mais rápida e pelo menos aquele único medicamento que nós temos que a gente tivesse uma certa facilidade na relação com o paciente porque isto é importante ali no dia a dia no consultório e a segunda coisa que eu gostaria que uma uma entidade como a sociedade brasileira de endocrinologia tivesse sim um pouco mais de voz dentro desse processo nós não vamos ter endocrinologista no nosso país para atender todos os pacientes obesos isso é impossível é lógico que lá na ponta quem está atendendo é o clínico que ele também precisa ser treinado muitos estão treinados já mas que a sociedade de endocrinologia que é representa a especialidade que tem o maior conhecimento sobre isso tenha uma voz mais forte dentro até mesmo da câmera técnica da Anvisa obrigado obrigado deputado Alexandre Rosso faça a palavra com ações finais até dois minutos ao senhor Daniel França Vasconcelos obrigado senhor presidente eu queria dizer que a sociedade brasileira de cardiologia tem sido parceira do ministério da saúde em vários projetos que cuidam da saúde do nosso povo coloco a disposição para essa comissão a sociedade vem aqui sempre que precisar discutir a gente está à disposição coloco a disposição da Anvisa que nós já trabalhamos juntos a gente tem discutido vários aspectos relacionados a isso a posição da sociedade brasileira cardiologia em relação a essa questão já foi manifestada em reuniões com a Anvisa a gente a gente é a favor da manutenção da sibutramina a gente é a favor também da desburocratização da liberação da 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 medicação e os cardiologistas habitualmente não são favoráveis a prescrição das outras drogas que foram retiradas por conta das complicações cardiovasculares que existem e também da discutível eficiência dessas drogas pelas pesquisas que foram feitas depois de muitos anos começaram a surgir as consequências do uso da medicação eu vou pedir licença e desculpas porque eu também tenho um compromisso e vou deixar o Dirceu Obrigado doutor Daniel França Vasconcelos pela sua contribuição estamos também essa comissão também está à disposição e está dispensado já que está nesses tempos aí e com a palavra o senhor Dirceu Braz a partir do Barbano também até dois minutos Bom, primeiro deputado Mandetta o senhor me conhece bem o senhor sabe que eu não sofro de duas coisas eu não uso subterfúgios e nem metáforas para me manifestar em relação às coisas que eu acho que são importantes eu não disse que o médico é incapaz de fazer a avaliação dos pacientes eu não disse isso foi o senhor que disse eu disse que em relação a fala da deputada Jandira Feghali aqui no Brasil em qualquer lugar do mundo onde tem agência os médicos estão sujeitos à decisão da autorização das agências sanitárias para os produtos estarem no mercado ou não e essa é uma fala minha isso não torna os médicos nem mais nem menos capazes aliás, pelo contrário eu afirmei aqui o extremo respeito que eu tenho pelos médicos com todos que eu já trabalhei e com todos os que eu conheço e os que não conheço também eu não estabeleci como uma sentença e nem falei ou disse manda andar ou manda fazer cirurgia o que eu estou dizendo é que obesidade é uma questão muito séria e que não serão esses três produtos como não foram até agora que vão conseguir resolver o problema da obesidade no país os dados de crescimento da obesidade estão aí durante a época que esses produtos estavam no mercado eu disse apenas que esse é um problema complexo que na avaliação técnica que nós temos com os dados disponíveis no momento que estão aqui à disposição da comissão demonstram que a posição mais responsável que a Anvisa podia ter com a saúde dos brasileiros era essa que ela adotou e eu não poderia deputado Paulo César vir aqui dizer que não fiquem tranquilos porque de fato os produtos devem ser usados porque eu estaria sendo irresponsável na medida que nós tomamos essa decisão eu fui um dos diretores que aprovou o relatório e fui o responsável pela assinatura da decisão que está publicada no diário oficial então eu reafirmo ao senhor com todo respeito ao senhor aos médicos eu jamais diria que os médicos estão matando as pessoas o que eu disse é que talvez muitos de nós profissionais de saúde desconhecêssemos os riscos associados ao uso desse produto e que de fato não foram produzidas informações científicas ao longo desse tempo que nos orientassem em relação a isso os dados científicos com os quais nós trabalhamos não são dados de outros lugares são os dados científicos que servem aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo para tomar adição o deputado Mandetta sabe eu já falei com ele eu acho que um estudo que pudesse compreender as raízes da obesidade quais são as alternativas e como é que ele se relaciona a obesidade e a cultura do brasileiro e a disponibilidade de tratamento é bem vinda eu até disse à época que nós poderíamos sugerir que algum órgão de financiamento de pesquisa financiasse essa pesquisa nós podemos até agir nesse sentido ela não vai resolver o problema imediato que nós temos hoje sim é um problema tratar a obesidade é um problema agora reduzir o tratamento da obesidade e a disponibilidade desses produtos é temerário com base nos dados que nós temos para ir finalizando deputado tem uma péssima notícia para dar para o senhor esses produtos sempre estiveram no máximo do controle eles tem o mesmo controle dos opiácidos e mesmo assim isso não resolve o problema do risco associado ao uso deles então não tem como ele levar mais além do que já está o controle sobre esses produtos não tem alternativa maior do que esse que eles já tem como controle e outra coisa é que nós não teríamos como e nunca a Anvisa quis isso controlar a prescrição do médico quem é que pode ou não pode prescrever a Anvisa não entra nos aspectos de regulamentação de profissões os médicos formados em medicina podem atuar e serem médicos o que eles acharem que devam e não é a Anvisa que vai regulamentar o que deve ou não um médico fazer deputado os trabalhos estão aqui estão à disposição da comissão eles foram apresentados e estavam no portal da Anvisa durante esse tempo todo e em relação a sua sugestão na FEPRAMONA nós consultamos a época a agência americana eles nos disseram olha os dados que nós temos são dados da indústria que protocolou o pedido de registro e nós não temos como fornecer esses dados para a Anvisa deputado Alexandre eu achei perfeita a sua colocação e eu tenho muita clareza inclusive de que as diversas manifestações que nós recebemos diariamente em relação a volta desses produtos no mercado se enquadram nessa frase que o senhor utilizou tem sempre o que as pessoas demandam para o médico ou para a Anvisa é exatamente aquilo que elas precisam mas de qualquer forma os 30 dias para a pressão foi a forma que nós encontramos do médico poder monitorar o paciente e o paciente voltar para o monitoramento nós podemos discutir com a associação de endocrinologia uma forma de garantir que essa porque nós queríamos obter a informação desse monitoramento por parte do médico para verificar se houve algum evento adverso se a pressão subiu ou não subiu como é que estava o resultado do tratamento é possível que a gente reveja isso é absolutamente possível e por final eu só diria deputado para não desmerecer o trabalho da instituição que eu presido com pessoas que não são mais nem adolescentes nem crianças é que nós sofremos pressões diárias os adolescentes da Anvisa sofrem pressão diariamente da indústria do tabaco da indústria do agrotóxico recentemente nós fomos muito pressionados pela indústria do tabaco para rever a regra que proíbe o uso de aditivos pela indústria do cigarro para atrair jovens a fumarem esses adolescentes não estão cedendo as pressões da indústria de agrotóxico nem de tabaco para tomar medidas que não favorecem nada a saúde das pessoas agradeço ao senhor de seu barbano por ter aceito o nosso convite entendo que esse debate de hoje à tarde foi um debate rico em informações que cada um de nós vamos ter que trabalhar dentro de nós a informação que conhecemos e por fim chegou um comentário aqui relacionando o aumento de óculos por cirurgia bariátrica em consequência da proibição do medicamento acho que é um comentário de um leigo porque toda e qualquer cirurgia leva um risco às pessoas e não é aumentar a cirurgia ou diminuir a cirurgia em função da proibição ou não do uso de um medicamento até porque debatemos que o papel do médico todo e qualquer médico deve ser responsável para indicar a cirurgia independente ou não se está tomando medicamento então a cirurgia o óbito por uma cirurgia é consequência do próprio risco então muito obrigado e nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião antes convocando reunião ordinária deliberativa para amanhã quarta-feira dia 27 de março às 9 horas e 30 minutos nesse plenário para discutir os itens da pauta já divulgada está encerrada a reunião